Tica da Caste 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 de corte. Aí você participa com a gente aqui. Muito bem. Eu queria, antes de começar a bola, fazer um agradecimento a toda a galera da Plane Aviation ontem que nós tivemos lá em Jundiaí. Vamos conhecer, que legal, que esquema legal. Obrigado, rapaziada. Obrigado, vocês são demais. Aí, ó. O Copini e todo mundo lá, o Matheus. Agradecer ao Rodrigo Fischmann. Pô, Rodrigo, Du. Não fazia tempo que eu não via um brother irmão meu. Aí, ó. Fiquei um dia a dia maravilhoso ontem, rapaziada. Muito obrigado. Ah, o Sirrus aqui, o SR22 ganha isso aqui de presente. Com muito carinho, vou deixar o avião que eu mais amo. Muito legal. Vocês pilotam também? Não, não. Nunca nem tentou. Nós só passeamos ontem. Foi muito legal conhecer uma... a Ticaracatica desde lá. Conhecer um simulador onde tem aula. Muito bacana. É muito legal a escola de aviação. Foi um dia muito gostoso lá. Só não posso levar o Vinter. Não, o Vinter não dá, né? O Vinter não dá pra fazer torneio. Não é pra isso. Não é pra torneio não, o Sef, é ouvindo. Mas enfim, deixa quieta. Puta, isso foi maravilhoso. É que é piada interna, desculpa, gente. É piada interna, mas... Perdão. Enfim. Mas eu, caraca, quase cagamos de rir, velho. Mas foi bom. Mas agradecer... Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Du. Obrigado, Sirrus. É Sirrus Brasil aqui no Brasil. Muito obrigado. Animal, animal. Foi muito legal. Uma experiência única. Verdade, verdade. Ó, QR Code na tela, pokerstars.net, pra você conhecer o Kiko Alfrema Jr. E o banco mais descomplicado do universo Digio. Daqui a pouco. Já, já vocês vão entender mais um pouquinho. Tudo aqui, ó. Tudo no aplicativo. Já vai abrindo a sua conta aí pra você entender qual é a onda. Boa, Carica. Tá certo? Pede o cartão de crédito azul e depois nós conversamos. Já pede já. Já pede o Digio já. Boa. Bom, recebendo... Hoje vai ser bom, hein? Sem Covid hoje. Sem Covid. Ah, porque o Márcio... Até porque ele ia pedir desculpa. Você não tem culpa. Desculpa. Tem culpa porque vocês tiveram que ficar conversando com o Márcio sozinho. Aí eu já queria pedir desculpa. Mas por incrível que pareça, foi muito legal, cara. Não, o Márcio é legal. Foi muito legal. O Márcio é legal. Mas se ele tiver... Ele chegou a ficar bêbado. Ele é muito mais legal quando tá bêbado. Não, não, não. É muito mais legal a versão dele bêbado. É bêbado. Só bêbado. Ele não fuma, né? Não? Bebe. É lá no Quatro Amigos, o Luke fuma mesmo. O Tiago Ventura fuma e fuma bem. O Tiagão. O Márcio bebe muito. O Afonso é bastante órfão. Então, tipo, cada um tem... Você. Tem bastante Covid. Como que é bastante órfão, cara? Tem um médio órfão. Não tem esperança alguma do pai voltar, né? Tipo, é muito órfão. Não vai acontecer, realmente. Entendi. Aliás, até, assim, eu não fumo. Eu já queria até aproveitar o ensejo pra falar isso, que eu fumei maconha com a do Tiago Ventura. Eu nunca parei pra pensar, até então. E eu queria falar agora aqui pra vocês, aproveitar a audiência, que eu sou a favor da legalização da maconha. Menos a do Tiago Ventura. Menos dele. Porque, assim, libera crack, cocaína. Mas a maconha do Ventura não pode, cara. É uma coisa muito forte, assim que... Ó, pra vocês terem noção. Tive duas experiências com a maconha do Ventura. A primeira até que foi legal. A segunda, assim, foi só uma coisa pra repensar a vida. E pensar, cara, como é que esse cara tá em pé vivo, assim? Que é muito forte. Eu dei o primeiro pega-bola, mas parecia que eu tinha fumado um Chevette, assim. Só, eu falei, maconha carburador, tá ligado? Muito forte. Defuma, defuma, você não mano. Mas foi na hora, já bateu, assim. E a gente tava fazendo show em Belo Horizonte. E saímos pra jantar depois disso. E aí, eu pensei, porra, acho que eu tô louco, porque eu fiquei rindo demais, assim. Foi legal essa vibe, assim. Fiquei, pô, fiquei... Tudo eu achava muito engraçado. Só que eu comecei a entrar na noia. Falei, pô, as pessoas vão perceber que eu fumei. Que eu fumei ali, comei tudo, a galera não viu, né? E aí, vão ficar falando que eu tô drogado. E eu tô rindo porque eu tô drogado. Não quero que ninguém perceba. Falei, vou me controlar. A gente foi jantar, tipo, era meia-noite, assim, no restaurante, depois do show. E aí, os caras conversando na mesa, eu rindo pra caramba. E eu pensando, porra, vou ficar de óculos escuro pra ninguém ver meu olho vermelhão. Só que foi passando o tempo, eu rindo pra caramba, eu pensando, porra, eu tô de óculos escuro no restaurante, meia-noite. Nossa, velho. Falei, eu tô achando os caras não saberem que eu fumei uma coisa. Eu tô bem louco, é. Vou tirar o meu óculos escuro. Na hora que eu tirei o óculos escuro, não era o óculos escuro, era o de grau. Só que eu tava vendo tudo tão preto que eu achava que tava de óculos escuro. Eu falei... O cara é muito forte, o bagulho. Eu falei... Não tem nada a ver, tá de óculos escuro mesmo. Você não dava de óculos escuro? Não tava, tava com esse óculos de grau que eu uso toda vez. Caralho. É muito forte. O tamarofa do capeta, né? É, muito. Aí teve outra experiência que foi... Que fizemos a turnê em Portugal, do Quatro Amigos Agora. Inclusive, quando eu voltei, provavelmente eu peguei Covid na volta lá no voo. Aham. E... E aí o Ventura... Ele tinha esse sonho, né? De um dia, os quatro fumarem. São oito anos de grupo, nunca. Ele é o único que fuma e ele tinha um sonho de um dia as pessoas fumarem, os quatro fumarem juntas. Por que esses caras sempre querem que você fuma? Ele é o testemunho da maconha. Eu comigo, comigo, foi a mesma coisa. Foi um brother. Não, fuma, bicho, eu não quero. Eles ficam felizes, cara. Fuma, fuma. Mas só que o meu caso foi diferente. Eu fumei, me deu uma tristeza. Então... Acabou, eu tava no churrasco. Acabou com o churrasco. Eu parecia que eu tava num velório. Mas foi o que aconteceu comigo em Portugal. Eu falei, eu nunca mais ponho isso na boca, cara. Mas eles insistem pra você fumar, velho. Fica feliz. É a testemunha da maconha. Eu falo, o Ventura se deixar, ele bate domingo, oito da manhã, na parte da sua casa. Conhece a palavra do Bob Marley? Ele vem com os maconheiros. Ele gosta muito. E o maconheiro fica feliz quando descobre que alguém fuma ou que alguém quer experimentar. É o clube, é o clube. É o clube. E ele tinha esse sonho dos quatro fumarem juntas. Sei que tem gente que sonha em ter a casa própria, o carro. Sim, o carro. Ele ia fumar os quatro. Ele já tem tudo isso. Até que é um sonho um pouco mais fácil, né? E aí, como fizemos a turnê lá em Portugal, pô, foi incrível, assim. Passamos em várias cidades, oito mil pessoas no total. Caralho! Foi uma baita turnê. Vamos fumar pra comemorar e pra deixar a aventura feliz. Finalmente, depois de oito anos. E aí foi os quatro fumar e dessa vez a experiência foi terrível, assim. Porque, de novo, dei o pega lá no Chevette, mas assim, caiu tudo errado. Eu entrei numa bad. Era maconha. Não. Era miconha. Era maconha. Ô, Bola, eu parecia que eu, tipo, eu virei o Stephen Hawking, tá ligado? Eu fumei e fiquei assim, parado, não me vesti, ficava assim, ó. Puta que pariu. O cara fumou acetona, né? Não, eu fiquei assim, derretindo a hora, assim, tá ligado? E aí, os caras curtindo pra caramba e eu fumava assim, não vendo mais porra nenhuma. De óculos escuros. Então, eu comecei a entrar na bad, eu falei, caramba, eu vou morrer, não tô assistindo o meu corpo. Aí comecei a ficar desesperado. Nunca mais vou ver minha filha. Minha filha vai crescer, minha filha vai virar uma fonte. Eu fiquei um puta nego triste, que me deu uma tristeza profunda. Eu não cheguei a ficar Stephen Hawking, mas me deu uma tristeza, sabe? É isso. E música tocando, os caras no churrasco festando, eu assim, eu triste pra caralho, velho. Você não enterro. É, meu puta velório, eu triste. Eu fiquei desse jeito, a segunda vez foi a Speria. E a galera comemorando, que foi o último show da turnê, a equipe toda comemorando. Vai ser um momento legal, meu irmão. Eu não curti nada nesse final, nem despedi das pessoas que ficou com a gente a semana toda. Os caras me botaram na van, e falaram, vamos botar esse cara no hotel e dormir. Puta que pariu, que bosta. Foi horrível. Então, assim, não fumem a droga do Thiago Ventura. É a famosa bad trip. Nossa, é muito... É a bad trip pra caralho. É isso aí, você que está assistindo esse episódio, não use drogas, porque drogas não é uma coisa legal. Eu gosto muito mais da cervejinha, realmente é muito melhor. Tomar cervejinha, ficar de boa. Não use drogas, não use drogas, porque drogas, o nome já diz drogas. É, e se a pessoa tem gatilho? Aí, meu amigo, temos várias celebridades aí, que você sabe o destino. 23, carioca. Não, não precisa. Não, 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 não. Fode. Fode. O cara do... Não, ué. Ah, é esse? Aqui, aqui. Amy Winehouse. Kurt Coben. Vambora. E com droga lista, Michael Jackson. Michael Jackson comprou pofó, ficou viciado em remédio. Foi remédio. Vamos lá, tem um monte. Tem a... Monarque. Monarque. Monarque é por causa da Caló. Ele ficou tão chapado que ele falou que o Monarque... Ô, eu amo a risada da bala, cara. Vocês são muito loucos, né? O que mais? Pô, morreu muita gente. Janis Joplin. Ah, essa época, todo mundo. Elvis. Chorão, né? Que meio que foi, pô... Cara, chorão. São fanzaças. Chorão. Chorão. Triste, é triste. Não é legal. Droga, é um bagulho escroto, bro. É. É escroto, é escroto. Mas se você pretende usar um dia, não fuma do Ventura, vai na heroína, traque. Você vai ficar mais de boa. É mais de boa. É mais de boa. É mais de boa. E como que você começou no humor, irmão? Era o começo... Deve ter molequinho. Como é que foi? Comecei em 2009 a fazer. Abriu 2009. Fazer 13 anos agora que eu faço comédia. Caralho, tudo isso. Eu comecei a fazer stand-up porque um conhecido meu da escola, conheci um cara que queria fazer um show de stand-up. E aí ele chamou esse meu amigo, que era o Giovanni. Mas stand-up não era moda essa época? Não era começando. Começando. Tava começando aquela geração, Danilo, Rafinha ali, comédia em pé, a fazer um... Tava bem no hype. Mas era uma coisa que você já assistia? Ou foi o cara que te apresentou? Não fazia ideia o que era. Não fazia ideia. Aí esse meu amigo, o Giovanni, que é um amigo da escola, abraço pra ele, o Giovanni, que é um dos caras mais engraçados que eu já conheci. Um amigo dele queria fazer stand-up e chamou ele. Só que ele não tinha... Ele falou, pô, não tenho coragem, mas tem um amigo meu que conta as piadas na sala. Então, a minha primeira contato com o humor era ver show do Tom. Eu era o cara que assistia sábado o show do Tom pra ouvir as piadas, pra contar pros amigos, decorar as piadas e ficar contando. A minha primeira referência de humor. E aí, quando esse meu amigo falou com esse cara, esse cara mandou mensagem, eu trabalhava numa lanhouse ainda. Tive lanhouse. Uma lanhouse? Caralho, que louco, velho. E a época que tava bombando, CSs, a criançada jogando, corujão, uma desgraça de vida. Mas a minha lanhouse era pequena. Eu tinha cinco computadores. Aí começou a virar, falei, vou investir. Comprei mais dois computadores. Uma semana depois, o mundo inteiro tinha um computador em casa, quebrou a lanhouse assim, mas tipo, da noite pro dia. Puta que pariu. Pior vez, falei, não, é o negócio da vida, lanhouse. Todo mundo vai usar computador, não vai ter um. E do nada, todo mundo teve acesso muito fácil. Eu jogava numa, aqui na, pra quem é de São Paulo sabe, enfim, é aqui na Praça Pan-Americana. Tinha uma puta loja, uma loja gigantesca da Blockbuster, de aluguel de vídeo. Sei, eu lembro. Os caras desativaram metade da loja e tinha, juros, acho que uns 40 computadores. Não, foda. Foi uma febre a lanhouse. Era um negócio gigantesco, cara. Só que tinha um grande azar na minha lanhouse, que eu morava ali na Zona Norte, e a minha casa ficava na frente da lanhouse. Aí quando as pessoas descobriram que a minha casa era ali da frente, ia muita criança, molecada, né? Aí os moleques ficavam batendo no portão da minha casa, tipo, de manhã, vamos, tio, vamos abrir a lanhouse e tal. Aí a minha vida começou a ser um inferno, assim. Vai, vai, cara. Guarda, tio. Eu sei muito bem o que é isso. Chegava a época de balada, você via virado. E você não tinha funcionário. Não, era minha. A pior era que eu quisesse, cara. Aí eu tinha que ficar abrindo, respeitando o horário das crianças. Puta que bosta. Porra, é foda. Comércio em casa é uma cagada. É uma cagada. Puta cagada. Eu cresci com isso, cara. Domingo, nego. Maltando na loja do meu... Era. Ah, não sabia. Tanto na casa, na loja do meu avô, cara, do meu pai lá, na casa do meu avô, cara. Você é da tarde de domingo, negocia, assim, ó. Você tem tijolo. A melhor coisa, você tem que fazer uns bagulho, tipo, fechar a loja, chamar um táxi, ir embora de táxi, e depois você volta... Mas volta pra sua casa, dá uma volta pras pessoas pra que você não mora ali. Dá um miguezão, é. É. E aí eu tava na lanhouse e esse moleque mandou uma mensagem pra mim, o Thiago CP, do nome dele, falou, ó, eu tô querendo fazer um show com uma galera que tem vontade de fazer stand-up. Não sei se você já parou pra pensar sobre isso. Eu falei, o que é stand-up? Eu juro que na hora que ele entrou em contato falando de stand-up, eu achava que era alguma coisa ligada de computador, sabe? É. Alguma coisa de computador, né? Eu tô aqui na lanhouse, o cara quer que arrume stand-up do PC deles, tá ligado? Você formata meu stand-up. Deve ser alguma coisa nova, né? É, não mande. Umas peças. E aí eu não sabia o que era, eu fui pesquisar, né? Deu o Google, a facilidade de estar ali na lanhouse. E aí eu vi que era, ah, já tinha o Cypher. Então eu já tinha visto, mas não sabia o que era. Tinha visto alguma coisa do Comédia em pé. Aí eu cliquei pra ver um vídeo inteiro e eu nunca vou esquecer que o primeiro vídeo que eu vi foi do Neil Agra, que é um puta de um comediante stand-up muito bom. Sei que é. E era um texto que ele falava sobre handball e tal e fazia umas piadas da goleira da, não lembro qual o país, chamava Xana. Ele fazia umas piadas disso. E eu falei, caramba, isso é muito legal. E aí dali eu comecei e aí ia ter um show, era uma pizzaria em Guarulhos. Tipo, foi uma semana depois eu escrevi um materialzinho lá, umas piadas, basicamente era falando sobre a Lanhouse ali e foi assim um dos piores momentos da minha vida. É mesmo, velho? Muito constrangedor. Foi muito ruim. Foi. O primeiro show. Primeiro show, assim, de repensar a vida. Eu tava nervoso. Aí eu cometi o erro de beber pra dar uma calma. E eu cometi um erro maior ainda que eu chamei amigos pra ir em assistir. Porra! No primeiro show. Isso é muito aburrice. Cagou. Porque os amigos, incentivavam muito quando eu falei stand-up, todo mundo falava pô, tem tudo a ver com você porque eu era o cara do churrasco que contava as piadas lá do Tom. Sim, sim. Que era da zoeira. É, e aí os caras falavam não, você tem que fazer. E aí foi todo mundo vendo mó expectativa e assim, foi uma vergonha alheia, assim, uma vergonha alheia mesmo. Puta que pariu. E aí o... E eu não sabia nem direito o que era. Eu não fui pesquisar. É, então, exatamente. E eu nunca esqueço que aí depois que esse show foi ruim pra caramba ia ter um outro nessa mesma pizzaria na outra semana. E aí eu fui atrás pra entender o que era. Aí eu descobri que tinha um livro de uma comediante que se chama Judy Carter que foi meio que uma referência pra todos os comediantes de stand-up da minha geração que era um livro basicamente um tutorial, assim, de como escrever piada, como funcionava stand-up. E eu lembro muito que tinha um trechozinho, eu nunca esqueço que era meio que um exercício que ela falava olha no espelho, veja o defeito seu e escreva sobre isso. E aí eu falei, caralho, queixo! Fiz o primeiro show e não tinha uma piada de queixo. Sim, você não sabia, cara. Aí eu escrevi umas piadas de queixo e eu fui fazer o outro show. E as piadas de queixo funcionaram todas. Eu falei, ah, então tem uma técnica, tem um estudo, não é só chegar e falar bosta igual você fala com os amigos na roda. Então aí o primeiro show já teve um pouquinho de riso. O segundo show já teve um riso ou outro e aí eu fui fazendo. Aí você foi pegando o gosto. E aí eu tô até hoje, né, três anos falando o próximo vai ser bom e nunca... Três anos que eu tô falando. E assim começou em Guarulhos numa pizzaria. Quanto tempo você ficou nessa pizzaria aí? Pô, esse show rolou uns meses, aí depois parava e de vez em quando tinha show lá de novo porque era meio que produção nossa, né? A gente levava tipo a caixa de som, chamava os amigos. Então, tipo, cobrava cinco reais. Vendeu uma CPU e comprou uma caixa. Eu lembro uma vez que a gente fez um show lá nessa pizzaria e tinha que montar o palco, o maior trabalho pra fazer o show e só tinha três pessoas na pizzaria. E tipo, tinha cinco caras pra fazer o show. Mais gente pra fazer do que pra assistir. Mentira. Aí a gente falou, quer saber? Não vamos montar não. A gente chegou na mesa e falou, só estão vocês aqui, vocês querem ver o show mesmo assim? Tô dizendo que os caras falaram, não, deixa quieto. Pô, a gente queria. Vamos beber, né, meu? Vamos beber. Aí a gente falou, quer saber? Então a gente sentou na mesa com essas três pessoas e ficamos trocando ideia com eles, fazendo piada ali. Falei, não, vamos montar a porra do som. Acho que é a primeira vez que tem mais gente apresentando do que sentada no bar. Não, vai. Isso foi, no começo era muito comum assim, dos comediantes ir pra plateia pra dar volume mesmo ali pra gente fazer o show assim. no comecinho foi muito isso, assim. Tanto que eu conheci o Thiago Ventura foi num show que ele fazia também, ele e o Igor Guimarães. Puta, o Igor é maravilhoso. O Igor é maravilhoso. Nunca esqueci, o dia que eu conheci o Igor assim, era timidaço, um moleque muito tímido. Você deve ter uns 12 anos atrás. E ele fazia um show com o Thiago Ventura chamava Senhora Comédia e tinha o meu grupo que era o Rizereto, que era dois grupos se juntar, os dois não dava um. E era muito ruim. Rizereto. Rizereto. E aí eu conheci o Ventura num festival chamado Troféu Joinha, que era o nosso grupo que ia se apresentar e esse grupo do Igor e do Ventura. E eu lembro que teve um caixinho de 50 reais, a primeira vez que eu vende dinheiro. Era num puteiro, que foi uma balada, tipo banheiro unissex, tá ligado? Nada a ver. Fui com a minha mina no show. Nada a ver. Os caras já... A galera aí embaixo jogando caldo. Mas isso é muito ruto. Tudo é. Isso é maravilhoso. E aí, carioca, eu lembro do Igor no começo, ele só fazia o show dele inteiro sentado. É mesmo? Ele não levantava da banqueta, ele tava lá sentado e tímido pra caramba. Começava... Boa noite, gente! Que alegria! Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É um louco! Ele tava meio preso ainda naquele corpo, tá ligado? Eu lembro quando eu conheci ele... Eu acho que ainda continua. Quando eu conheci ele, eu não entendi também. Eu falei, cara, é ele, é personagem, eu não tô entendendo. Tá cara louco, você tem essa... Você tem essa mesma... Só que ele já se destacava muito, porque era muito diferente de todo mundo. Então, as quatro, cinco pessoas que estavam ali no bar, morria de rir. Falar, nossa, aquele menino lá é muito bom e ele... Pô, eu nem sei quantos anos o Igor tem, acho que ele é jovem, mas tipo, há 12 anos é moleque. É, mas ele tem uma alma de 88, né? É, tem uma alma. É uma velha, né? Ele parece uma senhora, né? Uma senhora. Ele parece um cara que tá possuído por uma senhora. Uma senhora, exatamente. Tu tem essa leitura? Total, total. Riu, 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 boca, sei lá, foi o caralho, mano. É, é. Tem uma senhora aí dentro desse cara. Faz uma tiazinha. É. E esse começo, então, essa galera aí que o Igor, o Ventura, meio que começou todo mundo ali junto, nessa geração aí. E aí, um tempo depois, o Ventura ficou muito próximo, rádio da mãe de virar uma amiga, eu chamei ele pra entrar nesse riso ereto aí, que foi um grande fracasso. E alguns anos depois, as coisas foram acontecendo. Mas quanto tempo depois isso aconteceu? Ah, deve ter sido lá uns cinco anos depois. Cinco anos só batalhando. Batalhando, sem ganhar nada, de trabalhar, de dia. Você já pensava isso que eu quero pra viver? Sim, quando eu fiz o primeiro show, aquele segundo, que já teve uns risos, eu falei, cara, isso é muito legal. Se eu conseguir só viver disso, de ficar contando piada, porque eu nunca gostei de trabalhar em todos os trampos que eu tive, era horrível. Eu acho que o comediante vira comediante porque não gosta de trabalhar, no fundo é isso. Não é que ele ama o humor, ele odeia trabalhar, mais do que ele ama. Um trabalho sério, sempre coisa séria. É chato, tanto que hoje eu trampo muito mais do que eu já trampei em toda a vida, mas não me incomoda porque eu gosto. Sim, sim, sim. Mas eu sinto que é um pouco da preguiça, assim, de trabalhar, aquela rotina da segunda, sexta, metrô. Você acha que é isso? Eu acho, cara, que é muito... Não é porque você conheceu o lado bom e depois você desencarnou desse lado? Ah, eu odiava antes de fazer ideia do que eu ia fazer da minha vida. É, mesmo porque eu não compro que vem esse aqui, esse aqui carrega o cimento, cara. É, eu trabalhei. Eu carreguei defunto. Hã? Na faculdade eu carreguei defunto. Caralho. Eu tinha... Mas você trabalhou com isso ou estudou? Eu fazia biologia e fazia estágio no necrotério da faculdade. Ai, caralho. Que delícia. Então eu não pagava a faculdade, mas eu trabalhava lá pra pra... Eu tive vários empregos, mas eu sempre voltava pra oficina do meu pai. Ficava um tempo trampando em um lugar, não gostava, voltava pra oficina do meu pai, trampando em mecânica. Pô, eu lembro uma vez, tô até comentando, lembrei essa história esses dias, eu comecei a trampar com meu pai, moleque, 13 anos na oficina, mas nunca me interessou muito o carro. Eu entendo algumas coisas, sei algumas coisas, mas não me via fazendo aquilo pra vida. Não era o teu tesão. Não, não. E o meu pai fazia um negócio que toda oficina tem que os caras recolhem o óleo, sabe? O latão do óleo usado. Pra não jogar no lixo, pra não jogar na rua, né? E aí os caras pagam, acho que era 30 contas, alguma coisa assim. E o meu pai falou assim pra mim e pro meu irmão, falou, ó, toda vez que o óleo encheu o galão de óleo, você avisa... É de vocês o dinheiro, vocês ligam pro cara, o caminho a me recolher, é de vocês. Ah, que legal. Só que a gente, completamente burro, o que a gente começou a fazer pra encher logo o negócio do óleo? Começamos a botar água. Puta que... Vem fodendo, velho. Juro por Deus. Vocês malandram, vão me encher de água. É, vão me encher de água. Nossa, cara, acho que foi o maior constrangimento que o meu pai passou na vida dele. Eu imagino, cara. Porque o cara achou que era só o meu pai metendo o louco, querendo ser um safado. É, o cara quer passar a perna na gente com água, caralho. Tu apanhou ou não? Não, e aí foi... O cara foi tirar o bagulho. Não sei que porra tem na mangueira que já parou, o cara falou... Aí o cara abriu lá no caminhão e falou, meu, só tem água, né? Eu não sei se vocês sabem, a água não mistura. Não, vá. Eu falei, não, eu sei, hein? Eu sei disso, hein? Quem que fez isso? Eu não fazia ideia. Nossa. Água e óleo não se mistura. E aí só encheu de água, gente. É óleo de motor. E aí o cara foi muito gentil. Eu falei, ó, vou tirar aqui, eu tiro a água aí, mas não tem como dar nada. Meu pai com uma cara de gol contra, sabe? Não sabia onde ficar. Lógico, né, caralho? Nossa, tomamos um puta de esporra. Não chegamos a apanhar, mas tomamos um esporro gigantesco assim. Então, não tinha nada a ver. Não tinha que estar no oficina. Se fosse com a minha mãe, eu ia estar igual você com a maconha do cara. Eu sou apaixonado por carro, hoje amo, sempre fui, por causa do meu pai também. Ele arrumava os carros em casa. Meu pai era engenheiro mecânico e elétrico. Mas tinha o trabalho dele, mas a turma arrumava os carros em casa. Opala, Fusca, carburador, não tem muito. Não tinha coisa eletrônica. Você era ali da ZN? Não. Você chegou a conhecer a Auto Center, uma oficina que tinha ali na Taliba Leonel, ali perto ali. Não, não conheci. Que foi uma oficina que a família do Senna levava o carro lá e meu pai trabalhava lá. Ah, que legal, cara. O meu pai ficou anos trabalhando, mexendo no carro da oficina da família. Da família, não da Fórmula 1, deixar claro. Meu pai não matou ninguém. Eu sou apaixonado por carro por causa do meu pai. Mas, tipo assim, eu nunca pensei em ser mecânico. Entendeu? Ah, vou fazer mecânico. Curtia pra caraca. No teu caso, você mexia, mas não era o teu, não era a tua praia. E aí eu não fazia ideia do que aconteceu com a minha vida. Então, até o dia que eu... Você nunca pensou em medicina, fazer faculdade? Nada, nada. Eu fiz um ano de gestão de marketing. Tinha nada a ver. Gestão de marketing? É. A mão do teu pai conseguia ficar acesa e ficar suja? Não, é a mão de mecânico. Não tinha como limpar nunca. Não, e cheirão de tiner. De tiner, é. A mão de mecânico, cara. Meu pai, cheira tiner. Antigamente, antigamente... Pô, vai ter gente que vai ficar viciada no teu pai. Antigamente, a negada não põe a luvinha. Não, não. A mão preta, velho. Não sai nunca? Não sai. Não sai. Mas porque impregna, né? E no outro dia vai de novo. Vai desde 16 anos, é mecânico. E é o que você falou. Aí você pega graxa, gasolina. Criou uma lupa natural. Graxa, gasolina, ele limpa com tiner. Água com óleo. Aí limpa... Água com óleo. Aí o cara vai lavar a mão e lava com tiner, cara. Então regaça a mão. Regaça a mão toda fundida. É o mecânico mesmo, raiz de grado debaixo do carro, fazer os bagulhos, braçal. É o que você fala. Mecânico, pô. Era você com cimento, caralho. Não, mas o cimento... O cimento fica... Queima. Queima, desfragmenta a pele, é uma desgraça. Só que a graxa não sai, cara. Não, não sai. Entendeu? É o negócio que fica na unha. Até hoje. É eterno. Até hoje. Até hoje. Meu pai, ele me liga, eu sinto cheio de tiner pelo WhatsApp. Ele manda o áudio. Eu falei, puta áudio com cheirinho de tiner. Legal ele oferecer a coxinha. Você toma, filho. Oi, filho. Tudo bem? Caralho, pai. Meu pai já foi dar dinheiro pra mendigo no farol mendigo. Pelo amor de Deus. Ele fez assim, joga o dinheiro. Não vou encostar na sua mão que tá nojento. É, mas a mão de mecânico é assim mesmo, cara. Não tem jeito. Falando de mendigo, eu não tenho jeito. Ah, cara. Que mundo louco, né? Ah, que ponto chegando, né? Eu li que cancelaram o Instagram dele, né? Eu não entendo porquê. Cara, eu acho que tá tudo... Olha como... Eu não sei onde a gente vai parar, né? Porque você vê, a gasolina tá tão cara que as pessoas hoje estão preferindo transar com o mendigo ao invés de tacar fogo neles, né? Tipo... Onde vai parar o mundo, o Bolo, assim, tá? Não sei, irmão. Eu também não sei te dizer. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Você ouve uma... Puta que pariu. Que barba. Você ouve umas... Não, você ouve umas barbaridades, você fala, mano, é isso mesmo. É. Não, não tô dizendo. Hoje em dia... Não dá pra... Será que sempre... Antes era uma coisa. Sempre existia. Essa é a minha dúvida. Será que sempre foi assim? Só que hoje tem a rede social, então a gente tem acesso a tudo. Pode ser. Pode ser. Do nada o mundo ficou doido mesmo. Não, eu acho que é isso aí que você falou. O mundo sempre foi doido e hoje... E agora a gente tem as informações chegando. E agora tem isso aqui pra o cara ostentar a doideira. Agora eu gostei do pico. Mas era bom quando você não sabia, né? Porque você não ficava... Ah, sei lá. Você ainda sabe de umas boas. Sabe por que o cara fez isso? Eu não queria saber. Eu também não, cara. Tipo, não é uma coisa que eu quero saber. Eu também não, meu. Eu não queria saber. Pô, transou, deixa ele transar. Enfim, foda-se, cara. É. Uma informação não precisa chegar. Não é a merda do mundo ou não? Eu não sei. O que me causa dúvida no mundo hoje, Boleta, é o Big Brother da vida real. Como assim? Você vai me perguntar. Cara, qualquer lugar, você é filmado o tempo inteiro em qualquer lugar que você vá. Ah, sim. As merdas que eu fazia quando eu era pequeno, eu estava preso. Você vive num mundo que está todo mundo na mão do Léo Dias. Você tem noção que o que vai acontecer no mundo depende do Léo Dias. Você falou bem. Somos todos uma grande marionete do Léo Dias. Ele controla a sociedade e ele pode fazer o que ele quiser amanhã. Você falou bonito. Ele pode destruir a nossa vida amanhã. É verdade. Ele tem as informações todas para fazer isso. O Di Lopes hoje eu vou botar ele para a churrasqueira. Vamos botar ele para o presidente Léo Dias para ver se a gente não roda. Está todo mundo na mão do Léo Dias. Do Léo Dias, cara. E essa coisa? Eu falei para ele depois que ele quebrou uma lan house ele pode montar uma fábrica de cancela. É, tem alguns. Fábrica de cancela. Fábrica de cancela. Fábrica de cancela. Fábrica de cancela. É, acontece, né? Acontece, enfim. Mas não é uma coisa que eu busco, né? Acontece. Acontece e nem recomendo porque às vezes eu vejo alguns comediantes que estão começando e querem fazer um humor mais pesado para ir para um caminho mais ácido. Eu acho que não precisa ter essa pressa. Acho que dá para você se descobrir no palco, se conhecer. Porque não é legal, cara. Não é legal você ser processado, você perde dinheiro para caralho. Não é legal. Já fui em delegacia explicar a piada. Podia estar fazendo qualquer coisa e estava na delegacia. Não está indo bandido, criminoso. Eu estava lá indo explicar uma piada. Então não é uma coisa legal de acontecer. O que pode ser explicar uma piada. É, cara. É perigoso. Não é bom, não é bom. É, as pessoas precisam entender que o humor tem foro. E isso não está claro. Esse episódio que aconteceu com o Will Smith e o Chris Rock, eu achei interessante. Do Buffetti? É, porque teve um debate, desculpa eu fazer esse adendo aqui, mas eu acho importante falar, porque, por exemplo, a nossa profissão, a gente precisa de foro, porque a gente tenta decifrar a maldade que mora dentro da cabeça das pessoas. E as pessoas querem isso, elas não têm coragem, deixam pelo menos para ela rir. Não é isso, Bolo? Tem muito isso. Para caralho. Por exemplo, aí teve um jornalista, que eu não vou citar o nome, chegou para mim e falou assim, é, mas vocês têm que ter limite. Eu falei, limite por quê? Aí ele falou assim, ah, porque essa coisa do cara não teve... Daram para não imitar o jornalista, hein? Não. Ele fala, não vamos falar o nome e começa a imitar o cara. Não teve... Já se fode. Não teve empatia. Eu falei, ele não teve empatia? Tá. A sua profissão, vamos falar da sua profissão agora, que é jornalista. Eu falei, então vamos lá. Ele não teve empatia de fazer uma piada. Vamos dizer que um jogador de futebol mate a esposa. Vai deixar duas filhas, a Nora e o Genro. Tá certo? E vira um assassino. E vira um assassino. Você, como um bom jornalista, vai lá e faz a matéria. Faz a matéria. Ou cega uma entrevista com o cara. Exclusiva. Nem a polícia. Ninguém acha o cara. O jornalista, bom pra caralho, foi lá e achou. Quando ele chega na redação, entrega, vem a polícia, bota a arma na cabeça e fala assim, onde está o filho da puta? Você vai contar ou não? O cara falou, não, falei, tá vendo aí? Cadê a tua empatia? É o foro da profissão. Como o advogado da Richtofen, por exemplo, ele vai lá e defende. Mas é o foro, o humor. E mais que ela esteja errado, ele vai defender. É assim que a sociedade vai funcionar. Tem as funções. É isso. É foro. O humorista, não é que ele tem um privilégio, não é isso. Pra a profissão acontecer, e as pessoas buscam isso, precisa ter foro. As pessoas entendem que a palavra não mata ninguém. Esse negócio assim, eu sou das piores pessoas pra falar. Primeiro que eu achei a piada do Chris Rock a das mais leves que eu já ouvi nos últimos tempos. É muito de boa. Porque se você analisar a piada, ele disse o Chris Rock que não sabia que ela estava doente. Já é o primeiro ponto. O segundo, ele fez uma comparação do Jay Jane, que é uma heroína. Isso, isso. Nem o momento ele está menosprezando. Se você analisar a piada, é completamente o contrário. Perfeito. Está enaltecendo. Você está com esse visual aí, é tão foda que você pode ser a heroína da sequência desse filme. É isso a piada. E aí, enfim, tem várias interpretações, mas eu acho a piada, achei a piada levíssima. E o segundo ponto, que é o que me incomodou mais, assim, no fundo, de verdade, eu estou cagando para o Chris Rock, para o Will Smith. O que me incomoda, o que me deixou triste, eu fiquei mal, assim, no dia, porque eu via comediantes, pessoas que dependem de estar no palco para contar uma piada para sobreviver, defendendo a atitude do Will, aplaudindo. Teve comediante, fez post, dando parabéns por defender a família. Então, quer dizer, você pode subir e dar um bufete na cara dele se você não gostar da piada. Exatamente. Não importa. Sempre tem um alvo, a piada. Sempre. Sempre. A gente não dá para medir o quão que vai... É, cara. Fazer mal para a pessoa ou não aquela piada, o quanto que ela vai sentir e está todo mundo sujeito. O cara que está lá fazendo post para defender a família, blá, 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 mas está fazendo vídeo arremessando a mão, tá ligado? Do nada, vai lá e... Verdade. Dá o precedente. O que é pior, muitos que foram para a internet cancelar, o maluco, ou é isso aí ter que bater, ou tipo assim, pô, que piada de mau gosto, são os mesmos fascinando-nos das figurinhas de WhatsApp. Total. Como tem, né? E te garanto uma coisa. Aquela do aleijadinho que finge que vai chutar e o cara... Te garanto uma coisa. Quantos não chegaram no Oscar vir a mulher do Caracaré que não tiraram um sarro entre eles? Claro. E outro... Pra caralho. E eu ainda acho que no fundo o grande problema dessa história é o mal do mundo que é o Will Smith é casado. O casamento é uma grande desgraça. O casamento. Porque no final das contas só deu essa bosta por conta do casamento. O Will Smith ele é casado e se você prestar atenção na hora que o Chris Rock faz a piada ele ri. Porque a piada é boa. É engraçada. É verdade. Só que quando ele olha pro lado quem tá do lado dele? O cão. A esposa. Com a cara fechada. E aí ele pensou caramba. O cara zoou minha mulher. Eu vou lá comprar deixar mesmo uma risada ri e foda-se só que depois eu vou ter que discutir relação com essa mulher no dia que eu posso ganhar meu primeiro Oscar eu vou ficar a noite inteira debatendo com ela ou vou lá e dar um socão no Chris Rock e arrumo treta com o mundo inteiro. Acho que é mais fácil arrumar briga com o mundo inteiro pra não precisar discutir a relação. Caralho é que você sabe a mulher que o maluco tem. Caralho velho. O cara arrumou treta com o mundo mas ela arrumou com a mulher dele. E aí se fudeu depois que a mulher falou que ele tava errado nunca dá pra agradar a esposa no final das contas o certo é não ser casado. O bola tá certinho. O bola é o que tem a fazer. E agora ela deve agora ela deve tá tipo que cagada que você fez amor. E que cara ele chegou é uma porra velho. Aqui ó vocês tem um Oscar ali parece o Oscar. É o troféu imprensa. Eu fico imaginando ele chegando em casa com o Oscar na mão a mulher com a cara fechada. O que que ele fez? Mas depois mostrou mostrou cena dele festejando a sua cara ele foi com uma é que foi meio careca. Mas mostrou festa depois foda ele comemorando festejando. Sim. Eu acho que depois que caiu a ficha no outro dia é igual a ressaca é o bagulho da maconha quando ele tá lá Stephen Hawking lá não precisava pra que que eu fiz isso aí nossa aquela ressaca o bagulho da maconha falou tudo. É. E dizem que o filme que ele fez é bom pra caralho. Eu assisti. Eu ainda não vi. Das Irmãs do Tênis. Da Serena. Legal pra caralho. Ele faz o baio. Legal. Eu acho que ele deu uma puta raquetada no que ele tava na barra. Muito legal. Puta filme legal. É. Mas enfim cara eu acho que pro humor valeu a reflexão pra caralho. Eu acho que a galera agora tipo começa abre o debate eu abri o debate é sempre positivo pra pra que as pessoas entendam né o palhaço igual que vê o palhaço aqui o amendoim pô e eu você sacaneara o palhaço e eu falei assim nós sacaneamos não a galera enche o saco e tal aí eu falo cara é um palhaço ele tá aqui pra isso ele é um palhaço mesmo ele leva chute na bunda ele é feito pra isso ele toma torta na cara ou ele dá torta na cara é isso as pessoas estão perdendo o sentido das coisas o palhaço é o Coringa que vai lá e atira na cabeça ele tá daqui a pouco tá chamando o palhaço de tio Fernando palhaço é um palhaço é um personagem mas tipo você vai fazer um show novo hoje vai você tá você tá se policiando mais não ou você continua a mesma coisa uma coisa que eu tipo isso aqui eu não vou falar porque até pra eu não chegar nesse ponto uma coisa que eu dei um tempo agora é de lançar conteúdo na internet especial de comédia que eu tenho quatro especiais no meu canal eu lancei o último que eu poderia ter ficado quieto eu falei vou dar um tempo agora de lançar especial até pra eu não chegar a um ponto que eu vou eu vou começar a me limitar porque como eu falei não é legal as dores de cabeça eu particularmente tem comediante que é até muito bom nisso que vai bem não é uma coisa que eu gosto porque pô sempre resping eu não queria que respingasse minha família eu tenho filha então sobra pra uns amigos então pô já teve show do quatro amigos cancelado por minha causa tipo eu não quero atrapalhar ninguém é porque é absurdo se deixar esse cara fazer show aqui piada polêmica cancelamento vai quem quer né pai é cara mas enfim aí eu e aí eu tava sentindo que eu tava sendo até um pouco egoísta de ir até o fim nisso porque resping em pessoas que não tem nada a ver com a decisão que eu tomei de fazer o morro que eu acho que é engraçado e pronto e aí eu tô dando um tempo de especial e tô fazendo show normalmente até aí no show mano vai lá que eu falo que eu tenho pra falar mesmo e tô focando em outras coisas por exemplo lancei uma série agora eu sei eu vi o processo a segunda temporada então vou procurar fazer outras coisas pra internet pra continuar alimentando minhas redes tal meu canal mas o show de stand-up agora vai ser uma coisa mais ali pra galera ver ao vivo já fiz muita coisa pra internet desgraçado o nome do show o show novo chama Hell Primário Hell Primário porque eu ainda não perdi o meu processo é o processo a série eu não sei se mandaram o trailer aí eu recebi tá aí na tela ou Alper? vai botar na tela estreou ontem estreou ontem os dois primeiros episódios tem como botar na tela hein Vitor você pode botar o trailer inteiro? vai colocar ele vai colocar aqui a gente vai colocar na série eu vi que tá o filho do Emílio o Emílio faz o promotor tá aqui tentando fuder minha vida vou fuder a viada muito bom ator viu Emílio Emílio sim é formado ele fez Gobinho fez Chiquitita foi Chiquitita Chiquitita eles eram colhidos da capricho é moleque não sou fraco não o Emílio é formação de ator é muito bom ator viu e ele tinha falas difíceis ele mudou bem pra caramba lá é o cara é até a mãe até porque contra sinal com o advogado Paloma ali boa parte aí é muito difícil é muito difícil tá na pinta aí papai tá na agulha tá na pinta tá colocando só um minutinho eu só vou falar que estreou ontem a segunda temporada os dois primeiros episódios no meu canal no Dilope você bota aí o processo você tem a primeira temporada completa que são quatro episódios tá lá também disponível no YouTube é 20 minutinhos é coisa rápida e trata-se do que só pra turma ter uma ideia é um mockmentor né que é filmado no estilo do falso documentário como eu tava mostrando o meu cotidiano o meu dia a dia é muito baseado no estilo The Office ali Mother Family aquele estilo de filmagem botaram na tela aqui os caras cagando pra caralho aí ó aí vamos ver aí bota play aperta play aí meu velho aí ó aí ó tira o anúncio meu gato ah o capela o capela o capela é maravilhoso graças a participação eu tô bem preocupado quantos processos o senhor já olha que bonitinho todo certo só dessa semana a ficha corrida tá pequena hein eu não iria mais filmar isso aqui mas como chegou o dia de assinar esse contrato que há anos todo mundo espera eu resolvi mostrar tudo pra vocês então sejam bem-vindos ao dia do meu casamento o cara comia uma farol que maravilhoso foi o Márcio não foi você foi o Márcio você acha que você vai pro Globoplay você é maluco o pessoal atrás é o melhor de mim vai subir ninguém vai subir ninguém o melhor lente do Brasil tá chapado né vocês não eram fodão o Rabinho maravilhoso Mal Maurício Meirelles que legal olha o Ninja o Ninja que em breve estará aqui com a gente olha o Márcio aí o Márcio um gênio as milhão do Vênus falecido flow lembra que tinha esse podcast aí há um tempo atrás tinha pediu pra tirar o episódio tá vendo há um tempo atrás tinha pô mas você viu que a galera pediu pra tirar o episódio que tá absurdo deve curtir pop mulher no Instagram é desculpa que eu tava falando com o Denzel ele caiu no meu show a gente já não aguenta mais esse tipo de exploração tá ligado aí ó que legal ontem então estreou ontem dois primeiros episódios no YouTube e agora tem um grande final aqui ó vocês vão gostar muito depois dessa logo aí da Mirio advogado Faloma muito bom na primeira temporada ele apareceu e é cara eu sou muito fã né do Igor ele é maravilhoso o Igor é maravilhoso é que na primeira temporada eu vou contextualizar vocês a primeira temporada eu tô procurando um novo advogado porque o meu pediu demissão que ele não aguenta mais perder os processos e tal e paralelo a isso eu tô tentando fechar o meu especial de comédia na Netflix porque do quatro amigos o Afonso e o Ventura tão lá eu e o Marcio não então é muito importante que eu entre na Netflix antes do Marcio entendi então é antes do Marcio é a jornada do herói então tá lá a primeira temporada que eu recomendo pra quem não viu vai lá a maratona e nessa segunda temporada eu tô acontece a tragédia que um fã morre no meu show um gordão morre no meu show e eu tô sendo acusado de assassinato e tudo isso se deve a essa grande tragédia que aconteceu comigo que eu casei no papel que eu não sou casado eu sou juntado com a minha esposa e na série eu casei no cartório e tudo aí vai tudo dando errado e agora eu tô sendo acusado de assassinato essa vão ser quatro episódios oito episódios dobramos aumentamos o orçamento e aí saiu os dois primeiros ontem se você puder lá depois acabar aqui comenta fala vim pelo Ticaracadica que ajuda muito porque a gente não tem incentivo não tem patrocínio nenhum é tudo tirado do bolso feito na construção independente mas é isso aí tá certo arte boa é aquela feita assim é assim que evolui não foi assim que você começou lá na sua lan house é isso aí e eu tô muito feliz com o resultado a primeira temporada foi muito legal muita gente o feedback bem positivo participações o Paloma apareceu tava voltando nessa temporada e é legal que a galera topa muito participar o Rabin o Ninja o episódio do Ninja o Ninja faz um proctologista saiu ontem com aquela três metros de mão fazendo tá lá esse episódio é maravilhoso e vai lançar um por semana agora é um por semana estreamos com os dois primeiros agora é um por semana toda segunda nove horas lá no meu canal toda segunda nove da noite o processo o processo de Lopes você coloca no YouTube e tá à sua disposição obrigado hein por estar aqui pra estar divulgando para a Regina nós vamos lá no Tio eu sou eu sei que eu tô feliz pra caramba que vocês vão lá eu sou fã pra caralho de vocês não sei se vocês sabem disso a primeira entrevista que eu dei na minha vida foi no Pânico na Rádio é mesmo e assim foi um dos dias que eu tava mais cagado eu cheguei uma hora antes ali naquele prédio da Paulista eu fiquei lá na rua quase vomitando assim tão nervoso que eu tava não tinha ido em lugar nenhum aí graças ao Rabin que é um padrinho pra mim na comédia me ajudou demais ele me indicou pra ir lá e eu lembro pô eu tava nervosão eu não posso lembrar do Rabin ele cagou uma pessoa o Rabin é muito bom é muito legal ele é maravilhoso não ele na vida é muito engraçado na vida já é muito engraçado ele é um puta de um comediante foda também um dos melhores que tem que fazer stand-up o Rabin é maravilhoso e me ajudou muito assim um padrinho na comédia é um padrinho fiz a primeira entrevista na vida foi lá no pânico porque ele que falou de mim lá numa entrevista sem saber eu lembro que ele me conheceu fui fazer um show no Beverly foi dar uma canja no Beverly ele tava no elenco ele me viu assim de graça gostou eu entrei no comédia ao vivo porque ele me colocou que é o show mais tradicional tem stand-up 15 anos em cartaz lá no Renaissance ainda tem? ainda tem toda sexta meia-noite comédia ao vivo agora o elenco tá eu, Ventura Rabin Luiz França Diogo Portugal e Mourinho Couto puta elenco é um elenco rotativo toda sexta não é sempre todo mundo sempre tem dois, três lá do elenco convidados toda sexta puta show puta show foda um elenco maravilhoso eu fui ver faz tempo eu fui lá lá toda sexta na época do Adnet caralho ia a Calabresa fazer esse show sim eu ia assistir imagina pra mim o quão foda que tá no elenco é um show que o Danilo que fundou teve o Márcio Ribeiro só os caras fodas da comédia e hoje eu tô lá saudoso o Márcio isso era um figura ele ia narrar e a gente até tremia lembra? porque ele falava de bosta acho que ele era o comediante preferido dos comediantes todo mundo sentava pra assistir o Márcio porque era Márcio era espetacular que coisa boa era um show de constrangimento Márcio ele era foda eu adoro cara eu adoro o Márcio de constrangimento você precisa ver a série então você vai gostar muito da série eu fico com vergonha o cara vai falar umas paradas eu 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 tem uma outra que você fala nossa eu tenho muito essa porra vocês vão curtir a série porque a série é basicamente o Márcio de constrangimento tem muito desse tipo de comédia eu adoro você gosta eu amo eu dou muita risada o Márcio sempre teve também isso do Márcio de constrangimento pra caralho tinha pra caralho aquilo que o Bola fazia tinha coisa que era porra constrangedor pra caralho os bagulhos ali tinha 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 coisa que eu não sabia como eu fazia que era aquilo que você virava a cara mas você tá rindo é é o Bola é louco só que você não olha né é isso eu adoro eu adoro e a show de comédia que o cara tá falando merda e você não consegue olhar pro lado você fica assim você não tem coragem você fica com vergonha de olhar pro lado sim 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 mas eu gosto aquela risada que vem com o pera do é muito bom você não sabe se rir se não rir eu curto demais aquele anticlima assim eeeh e você voltou a fazer show carioca eu voltei agora em Belo Horizonte mas eu tô meio que repensando eu não quero fazer turnê por quê? por causa dos meus filhos é porque eu estou numa fase de 10, 13 anos e eu não queria perder isso sim e o show é final de semana é o tempo que eu tenho pra ficar com eles acordam 6 da manhã eu tô encontrando pouco podia fazer um esporadiquinho pra não eu vou fazer esporadiquinho vou fazer na gringa vou fazer uns aqui em Campinas eu vou fazer eu vou fazer não precisa ser todo fim de semana eu não quero entrar nessa loucura quantos shows você faz por mês? ah muitos então mas eu e Brasil inteiro né o próprio quatro amigos agora só viaja uma vez por um fim de semana por mês com um grupo só que todo mundo tem um solo então eu tô todo fim de semana viajando e trampando pra caramba tanto que foi uma coisa que eu quis fazer pra esse ano que o meu estúdio agora eu faço podcast gravo minhas coisas é a dois minutos da minha casa então até pra estar mais perto tipo eu faço meu podcast acaba eu vou buscar minha filha na escola acabou sabe então eu consigo estar presente o filho você quer estar ali perto não quer perder o momento minha filha é quatro anos Alícia vai fazer maio quatro anos e os filhos estão entrando na adolescência entendeu então tipo assim eu quero estar presente já tô levando em festa já tô olhando cara nem imagina essa fase já tá tendo uns problemas é então assim é um menino e menina né é um casal mas é mas é eu não tô nessa pô todo final de semana todo final de semana você viaja e o final de semana do seu filho é isso que eu penso não mas por exemplo o aniversário da Alissa domingo agora Páscoa não não mas Páscoa domingo agora não fiz show porque eu queria estar lá na Páscoa se fosse um tempo atrás você faria estaria fazendo eu não fiz pra estar com a família a gente no pânico a gente não tinha hoje em dia eu falo eu quero uns dia livre e acabou não tem conversa a gente tava olha aqui na área a gente tava tirando o pé a real é que eu tava tirando muito o pé porque o 2019 foi um puta acho que foi o ano que eu mais trabalhei que teve também essa pandemia que fudeu né fizemos o quatro amigos fez turnê na Europa depois eu fui fazer turnê com o solo na Europa rodamos o Brasil inteiro e no fim do ano fizemos uma turnê no Japão caralho que legal e aí virou o ano falei pros caras não sei o que vocês vão fazer da vida mas esquece de mim até março eu não faço nada se você quiser fazer faz solo não tenho quatro amigos eu não viajo eu quero ficar com a minha família e aí fiquei com a minha família nos dois meses deu março primeira semana de show pandemia falei devia ter trabalhado já pau no cu da minha família que bosta de família atrapalhou a minha vida sacanagem e como é que tu se virou mano nessa pandemia você fez live o que que como é que você se virou cara a gente sabe que o comediante tá indo bem na carreira quando é o comediante que recusou fazer drive-in e show online eu recusei os dois porque eu falei mano e o monte que veio aqui fizeram drive-in e falaram que é a coisa mais esquisita do mundo não falei porra muito esquisita da bem que eu tinha eu tinha feito uma grana que eu trabalhei muitos últimos anos falei eu vou guardar o limite e fiquei focando em fazer coisa pro youtube assim pra ter um adsense mesmo que é pouca coisa mas tipo a série a primeira temporada foi gravada na pandemia então foquei mais ali no youtube não queria passar aquele constrangimento de ficar fazendo show e o Sandero não rir da minha piada o Sandero deve ser muito triste uma pessoa eu aceito agora o Sandero não rir da minha piada não admito porra e vai a Maroc a Maroc tava lá com a Maroc mal o Sandero não ria Toyota Toyota tava lá foi o Toyota foi o o Ninho não rir da minha piada não desculpa Uno não aceito quem foi no teu show foi o Uno foi Toyota foi o Renault o que você pensa que é Celta pra vir no meu show e não dar uma risada é queria me atropelar você não fez também para o driving não fiz online você fez? também não é online também é outra eu fiz eu inventei um processo pra fazer pra empresas mas não show veja bem eu entrava do nada e interagia com aquelas pessoas dos quadradinhos foi isso que eu fiz eu fiz isso é o show online também não fiz porque a minha comédia nem é tanto pra corporativo né porque a empresa não quer muito esse tipo de humor de problema queima o filme nem uma empresa pensa vamos chamar o Dilopes para mim não acontece nós queremos o Dilopes foi bom que eu já não tenho muito perfil já nem teve muita coisa assim pra fazer não precisei recusar muito mas drive-in rolou muito pra fazer e eu tava uma puta saudade de palco de fazer show um monte que veio aqui falou que fez e falou mano é muito esquisito e pior que fizeram uma sacanagem que tinha um show que rolava não sei onde era algum shopping tava tendo todo sábado lá e parece que o riso era a buzina alguma coisa assim é o pisco farol ou buzina é a buzina e aí os vizinhos começaram a reclamar do barulho do barulho aí na outra semana tiraram a buzina não tinha mais nada tipo ah mas aí foder aí você não tem nem o ritmo você não sabe nem o time porque a buzina meio que te dá um time tão rindo você vai né agora dá pra dar um respiro dá pra entrar na outra piada mas a buzina não ria é muito triste é mas é caralho farol né acho que farol acho que a buzina é um aplauso a buzina acho que era um aplauso tipo a piada muito boa aplauda era a buzina e o farol é o farol acho que o farol era o riso era o farol acho que depois ficou o riso aí o Uno descarrega a bateria deixar a porra ligar e tu tem que empurrar a merda o comediante indo lá fazer chupeta pegar no tranco na porra do pior show da vida cara o Sandeiro no Rio você tá lá fazendo chupeta faziam no Aliança direto cara como é que as pessoas iam no show pra ficar no banco de trás mano caralho como é que você enxerga você vê o banco de trás é a merda uma merda o quão desesperado as pessoas estavam pra sair de casa pra ter contato humano né porque exatamente eu imagino que pra quem foi assistir até se divertiu né mas pra quem tava fazendo cara não é possível que teve alguém que gostava de fazer isso é o show pro Carlos naquele filme Carlos Carlos é o Carlos só fizeram aqueles fazer a cena do filme Carlos fizeram aqueles cinemas drive-in também né é o da casa da ex-casa do Carlinhos tinha um que a gente via meu todo dia lotado eu lembro mas ali passava filme música também teve música também começou a ter show de música teve música ali era cinema eu lembro que tinha um amigo meu foi mas é meio até nostálgico o drive-in o cinema né o drive-in é nostálgico beleza também o amigo meu falou eu fui com a minha esposa ver um filme no drive-in eu falei assim vem em casa cara é melhor ah mas não mas fui dar uma saída eu falei põe a máscara vai dar pega uma bicicleta vai dar um rolê ah mas no drive-in eu já até gostou você disse que foi nostalgia você não tem um pão de ir nem dinheiro né nostalgia pra experimentar outras coisas é também acho que é por aí né foi um período estranho né pra caralho irmão vocês também foram aqueles que acharam não daqui um mês volta é lógico todo mundo cai nessa ilusão ah quarentena loop infinito né pô isso aí não vai ser de boa quem que foi aqui ah não vai chegar no Brasil quem que foi não lembro alguém mandou essa Bolsonaro não foi nem ele cara ah fica tranquilo que chega de leve sabe vai respingar aqui porra velho e até quando voltou os shows voltou a fazer o teatro com tipo 25% da capacidade com máscara e com máscara então foi era só triste porque a gente tá em cartaz com quatro amigos que é no Santo Agostinho são seis anos lá em cartaz é um teatro de 700 lugares eu conheço sim é um teatro maravilhoso ali nossa casa ali na Liberdade saio da estação ali Vergueiro no metrô você já cai no teatro subiu esse cara já tá no teatro fica ali na Liberdade não fiz confusão Rua Peninos não eu fiz confusão com aquele lá na Zona Norte não tem um teatro APCD alguma coisa assim é isso ABC você já foi no show nesse lugar é legal esse teatro também já fiz show lá eu fiz também naquele na Zona Leste que é legal aquele lá ah lá eu fui Fernando Torres não que era numa escola numa escola Eva Vilma Eva Vilma fiz muito show lá eu fui né Eva Vilma eu já gravei especial lá não é Eva Vilma é bom que teatro eu gravei lá é eu tenho a raiva daquele teatro porque anos depois eles caíram na na época que eu tava sendo censurado os caras tavam derrubando o meu show e aí a gente foi pra esse teatro aí pra fazer lá a gente explicou toda a situação ó vai chegar mensagem as pessoas vão querer derrubar e aí eu falo não estamos juntos fica tranquilo vamos rolar aí o cara foi lá e derrubou o show na semana mas até então tá no direito dele também o teatro é dele só que aí ele ficou mandando mensagem pras pessoas que reclamavam derrubamos o show em solidariedade as pessoas afetadas pela piada e tal só podia só ter derrubado ter ficado é é caralho não queira né porra enfim pau no cu do teatro Eva Vilma ninguém faça show lá desse teatro vai no Fernando Torres que ali também não tá tua pé bem melhor caralho o teatro tem que ter liberdade é deixa eu dar um recadinho rápido aqui pode ser recadinho bom tem muita gente aí falando como deve ser bom ser parça do Neymar né Boletar até eu queria né carica imagina você você acha que eu sou besta hein mas tem um jeito bacana e você vai querer virar parça do Neymar tem qual é Boletar o QR Code tá na sua tela aí ó vai Pokerstar Pokerstars.net isso Neymar Júnior Kickoff é isso aí é um torneio nocaute veja bem onde você vai vencendo vai avançando em campo vai eliminando os adversários vai eliminando os adversários vai chegar no meio campo vai subindo pequena área grande área até você fazer o gol e ganhar prêmios épicos carica prêmios épicos como o Neymar dá pros seus parças perfeitamente tá certo perfeito Neymar Júnior Kickoff só no Pokerstars.net meu amigo então você vai acessar aí é sensacional Pokerstars.net é sensacional a emoção do pôquer com a diversão do futebol que a recorde tá na sua tela baixa que você vai se surpreender é legal demais eu adoro o Boletar eu sei você me fala direto direto tá fazendo uns golaços e vai eu vou aí dou uma perdidinha aí volto aí vai tira os dois da mesa isso que é legal avança isso que é legal é gostoso você vai sentir o verdadeiro Neymar Júnior o craque o craque do poker pokerstars.net é code na tela é isso aí abaixa aí pra você sentir o drama irmão só pra você sentir hoje recebendo essa figuraça do humor brasileiro maravilhoso essa lenda viva maravilhoso de Lopes prazer de novo o Chris Rock brasileiro se eu tivesse a grande quem que vai não primeiro se a minha série der a audiência e a dele depois que ele tomou o bufete os ingressos dele quadriplicaram de valor era tipo 40 dólares foi pra 400 dólares então se alguém quiser me bater e aumentar eu aceito um tapão quem que já famoso já ficou putasso contigo assim porra Mion Romário é Sérgio Moro muita gente Sérgio Moro é eu topou com a piada muita gente e uma galera poderosa já se eu tomasse um tapa do Romário ia ser incrível pra minha carreira se ele puder algum dia ir lá no show e dar um tapão dá um bufete não precisa dar com muita força ele já dava no companheiro de equipe muito fácil então o mercado artístico inteiro já te cancelou já teve é aquilo até você ser o alvo da piada quando a piada te atinge ali de alguma maneira você tem que quando você não é alvo você dá risada você ri pra caralho comediante é maravilhoso você caga de rir como esse cara é bom e eu sinto que tem muito lance também de tirar o foco das coisas que estão acontecendo por exemplo o que rolou esses dias do Porchat do Danilo do filme a merda acontecendo gasolina as coisas tudo dando errado guerra rolando vamos tirar o foco um pouquinho dos problemas vamos falar de comediante um filme uma ficção e começaram a fazer aquele barulho ridículo pra tentar cancelar o filme do cara bizarro e não deu em nada não pelo contrário ajudou que o filme ficou nos em alta os cara não entenderam ainda porque esse lance do cancelamento é meio que você sei lá você tem um até certo ponto é um pouco burro vamos supor eu tenho a vivo no meu celular e aí eu ligo na Tim falo Tim seu serviço é uma merda odeio seu serviço e assim não tô satisfeito eu quero cancelar meu plano eu falo mas você não assina a Tim como é que você vai cancelar a coisa que você não assina você é da Vivo como você sabe se é bom se é ruim a galera que gosta do Danilo do Porchat vai continuar gostando ainda mais e a galera que quer cancelar que não quer ver já não ia no show já não assiste o filme você tá promove exatamente você tá cancelando algo que você não consome que você não não é pra você entendeu é isso aí então é meio burro até certo ponto que eles fazem porque eles ajudam ajudam sempre ajudam o próprio Léo Lins o cara velota mais porque a galera vai lá cancelar aí ele faz merda zoando e aí o fã dele que é fã fica mais fã e quem já tem um pouco de dúvida falando o cara realmente é foda porque ele tá zoando a situação e ele só vai crescendo ficando maior enfim o Léo Lins é muito louco também né ah não esse aí é esse aí é muito louco ele vai além esse aí vai além de tudo esse é Railander pra caralho ele chama os caras ele arruma treta nas cidades ele é muito ele é muito é o terror dos políticos agora chega lá causando ansiedade ele causa os políticos ficam doidos ele vai na câmara de vereadores é um puta lelê é importante ter esses doidos aí na comédia é importantíssimo é porque a comédia ela tem desde o doidão até o cara mais tranquilo exatamente tudo é humor tudo é arte não é verdade no fim das contas é uma arte mas tem que ter né cara tem que ter é importante agora vem cá eu queria saber do Di Lopes se você era aquele moleque fazedor de merda tipo essa do água e do óleo é uma bela merda que você fez ah eu era meu filho da putinha tu era filha da putinha todo mori a gente tem que ter na adolescência eu era um pouquinho tipo época de mais moleque solteiro eu lembro que você vai gostar dessa história bola aqui quebrada ali na ZN o meu irmão mais velho tipo fez 18 anos meu pai deu um gol bolinha pra ele já rebaixou botou as rodinhas sonho e a época de quebradinha ali nos bairros tinha as rivalidades dos grupinhos a nossa turma a turma rival ficou doida quando a nossa galera tacou o carro aí começou a dar rolê as minas cresceram lógico né cresce o queixo é o queixo esse aí não tem já nasceu bem grande esse queixo aí na hora do vamos ver é aquele queixo que sai com cheiro de cu né você vai fazer um oral já falaram do bigode vai fazer o oral já né dupla utilidade mil e uma utilidade ai que do caralho enfim aí o a gente começou a sair de carro começou a gerar treta as brigas ali aquele disse me disse uma treta e aí a galera já não se batia aí eu lembro que teve uma festa uma vez na casa de um brother lá que era amigo de alguns da equipe rival tipo a turma rival e a nossa e aí as duas turmas estavam junto e eu nunca esqueço aí tava rolando bebida drink pra caralho e eu vi que os caras da turma rival tava lá pagando de beber sabe cachaceiro pra as minas pra se aparecer os fudidão é e aí tinha muito drink aí tinha uma melancia cortada cheia de já tomei os caras fazendo drink faziam conche e aí eu já comecei a beber e eu já comecei a ficar mais eu sempre fui de gostar muito de zoar assim sempre gostei muito e aí eu aí eu falei pô os caras tão tomando drink lá pagando falei vocês vão ver a zoada que eu vou dar agora falei pros moleque tava com um copo de cerveja na mão fui no banheiro joguei minha cerveja fora na privada já to imaginando enchi de mijo o copo puto caraca já fez isso já fez era do Red Bull aí eu falei rapaziada vou fazer um drink agora quero ver se vocês são pá mesmo peguei a melancia aí já fui botando tudo que tinha whisky vodka jurupinga meu copo de cerveja blá 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 fiz questão de passar por um por um e o pior cara eu não sei os caras são muito sortudos ninguém tomou só que aí coitado teve uma menina muita buça veio e falou ah posso tomar um gole e eu caralho não queria que você tomasse não era você eu quero te beijar só que aí se eu falasse não toma os caras falaram ele zoou o bagulho acho que os caras se ligaram que eu tinha zoado aí a mina foi e deu um golaço na melancia e aí ela virou e aí curtiu ela bom hein só achei um pouco quente por isso que eu não esfriava o cara botou um mijo quente sabe o que ela tá vendo esse vídeo agora coitada cara isso é uma maldade na próxima eu vou botar um gelinho relaxa mano sei só é que eu falo e eu falo ah eu sou louco eu nunca fiz isso na minha vida nunca fez você já fez isso aí nunca nunca já voltei lá no flow bobo essa porra é porque o alfinete ele mas não dá ele ficou puto com a mina que ele foi oferecer a cerveja sei lá foi falar alguma coisa pra mina e a mina foi puto escrota com ele aí ele tava com a breja na mão ele deu uma mijada falou assim vou oferecer pra ela porra ele ofereceu a mina e bebeu mijo misturado de cerveja eu sabendo aquele vídeo chorando de rir eu falei porra eu te amo já o que você fez já o olhinho já brilha cara eu nunca mais vou me esquecer tava ele e o Zucca só lixo só tudo uma bacana mas faz 20 anos atrás mais ou menos uns 16 anos atrás 17 anos atrás por aí não pô isso aí também que o senhor era adolescente é moleque bicho jamais faria isso o Zucca mas foi muito gênio hoje em dia não tinha um casal no balcão da balada assim sabe conversando um com o outro bicho eu juro esse dia eu passei mal de rir ele pegou o copo com um pouquinho tá um pouco misturado e deu uma mijada ele falou assim tá vendo o copo daquele casal eu vou trocar eu falei nem foda você vai fazer isso gênio aí tava o casal conversando aí ele meio que distraiu os dois e trocou os copos e foi embora e trouxe o bom e deixou o podre lá bicho a gente de longe olhando assim a menina a menina tomou aí deu pro cara o cara reclamaram chamaram o cara do bar e falaram esse aqui tá ruim deixa eu ver foi a balada inteira gente o cara que fez o drink todo mundo DJ todo mundo bebeu mas por que que a gente faz essas merdas quando pequeno cara eu não sei exceção débil mental provavelmente por que por que que merda você mais ali ali era o gatilho da 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 tretinha rival com a galera das menininhas do bairro a briga talvez passei a aparecer um pouco é que eu sempre gostei de piada de zoar tá ligado eu gosto por isso que quando eu via vocês fazendo uma pegadinha lá no pano que eu pirava eu vi uma boa todo o casaco eu nunca mais compro casaco não sei aonde com um puta rasgado no bolso foi na Renner cara eu fui eu comprei uma roupa na Renner e aí o o bolso furou sabe quando o bolso furou e aí a gente tava gravando uma fila de piadas a época que tipo em um dia dava um milhão caldo eu fiz a piada muito boa essa jaqueta mas não compra lá não e aí eu botei a mão assim a mão saiu pelo buraco só que tipo seis um ano depois eu tenho essa roupa ficou rasgada pra sempre eu acho da hora só com roupa na Renner inclusive mesmo rasgada eu acho legal e aí teve um outro quadro que era a banca de piadas que a gente fazia agora e aí no primeiro vídeo eu fui botar a mão aqui eu vi que tava o outro também rasgado vocês lembram que eu falei dessa mão e aí eu fiz essa aqui aí eu até bati palmas por causa das mãos e o bolso rasgado e aí a Renner entrou em contato querendo mandar umas roupas pra mim e aí? e aí eu aceitei que eu gosto isso eu acho do caralho já com o seu por exemplo eu fazer piada por exemplo uma vez eu falei do Mercado Dia lembra o Mercado Dia? lembro é cara sei, sei fiz algumas piadas do Mercado Dia que só a gente feia trabalha lá tá ligado? meio que que é meio o mercado de pobre assim, tá ligado? hoje se o mamãe falar entrar lá fica de pau dura tem muito pobre lá e o maravilhoso aí aí puta aí eu perdi o controle do Mercado Vermelho aí era umas eu fazia umas piadas no meio disso aí eu falava que lá tipo era tão de você já foi lá você tá ligado porque lá o Carioca é meio que os bagulho do produto dia o arroz do dia manteiga do dia ai deu até calor ai que maravilhoso eu quero um café olha que maravilhoso ai mano te amo cara ai puta que pariu não dá esse podcast não dá não vai acabar bem e aí o ai meu Deus era meio piada disso tal falava lá é tão de pobre que os funcionários não andam de patins andam de carrinho de rolimã falamos um bagulho assim e aí foi na época da fila de piadas e o vídeo também viralizou estourou deu uma puta audiência aí o Mercado Dia entrou em contato comigo e aí eles mandaram posso mandar um produto pra você falei pô do caralho que da hora entenderam que era piada brincadeira e aí é coisa boa não é coisa ruim e aí eles mandaram a melhor batata frita é dois malucos tá e eles mandaram eles mandaram uma cestona assim com um monte de produto Deus caramba e mandaram aí que eu achei foda eles fizeram uma puta piada que eles mandaram um currículo com a minha foto que eu fiz piada só a gente veio trabalhar lá os caras fizeram pô da hora entraram na brincadeira e me zoaram achei do caralho eu postei mal feliz acho que eu nunca postei uns recebidos tão felizes do caralho os caras compravam a brincadeira depois obviamente joguei a cesta fora porque é muito ruim ninguém merece comer arroz do dia a batata frita do dia congelada pode comprar ah é boa puta que pariu é boa café do dia meu Deus é uma coisa que não dá eu não quero café você dá pro mendigo ele fala não 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 eu tô satisfeito não tô o cara fala não do dia não pô não tem um do do Carrefour do pão de açúcar pelo amor de Deus tô brincando o dia se quiser mandar uns produtos pra nós também viu o dia mas ó a batata frita dos caras é boa pra caralho eu experimento é sério mesmo mas eu acho do caralho e que eu parava lá só pra comprar batata frita eu parava num poço aí eu olhava o dia e falava porra a batata deles é boa cara eu nunca nunca nem nem sabia que tinha batata frita eu vou de vez em quando congelada no fim da rua onde eu moro tem um tem em todo lugar tem aí pô se eu comprar uma coisa eu desço compre tá morando mal tá morando nós quebrados jogamos fora não pecado jogar comida fora não não tem pessoa mendiga a não ser que seja do dia nossa eles contratam mendiga puta virada por favor dia contrato mendigo pra fazer vem pra cá uma mão na batata e outra no carinho e outra no carrinho e ele andando empurrando o carrinho por favor faz isso uma mão na batata e outra no carrinho ele com o carrinho cheio de produto ai caralho por favor dia faz isso ele com o carrinho lotado o bicho passando uma mão na batata e outra no carrinho ai caralho maravilhoso ai dia estouraram e vai bombar porque é outra coisa que eu sinto que a galera da publicidade também não é tão mente aberta e é do caralho quando os caras compram esse tipo de piada e aceita assim só tive uma experiência com publicidade nunca trabalhei na área uma vez o Márcio Donato foi chamado por uma produtora a galera da publicidade pra escrever um comercial pra Marabras que o Fábio Porchat ia estrelar ai um amigo do Márcio trampava lá e falou porra eu tenho um amigo que é comediante stand up como é um comediante que vai atuar talvez seja legal e escrever ai o Márcio chamou pra escrever junto com ele e ai eles não aceitaram a nossa ideia que na nossa cabeça ia ser incrível que a gente queria fazer o comercial do Fábio Porchat saindo do armário da Marabras maravilhoso muito bom e foi bem na época que estavam falando pra caramba acho que hoje a turma tem tanto medo dessa porra de cancelamento que o nego ele acha até uma ideia legal mas tem medo de fazer e a publicidade sempre foi ousada e nem perguntaram e nem perguntaram pro Porchat que eu acho que se tivesse falado ele ia adorar muito mais do que foi que eles obrigaram a escrever o Porchat casou com a Marabras então ele ajoelha na frente da loja e abre a aliança ridículo comercial até vergonha de falar que eu escrevi aquilo ali mas a nossa ideia mesmo que era do dele saindo do armário enfim não deu certo mas dá pra tentar ainda o Marabras ele saindo do armário ainda dá acho bom acho que hoje a turma tem tanta mas isso vai rolar um amadurecimento eu acho que as marcas vão entender com o tempo será? eu acho que tá piorando mas tudo que piora melhora tem um auge antes de melhorar piora muito é meio que isso é porque eu acredito que as marcas elas vão elas não sei como é que não se ligaram ainda que por exemplo quando você faz uma nota o caramba daquilo que estão falando é pior pra ela porque ela retroalimenta o sistema ela tem que ficar quieta meu negócio é vender isso é vender aquilo ah mas isso aqui cara a empresa não tem que se preocupar muito com o comportamento humano a empresa tem que vender o produto o dia tem que vender o mercado lá a batata o caralho a mão no carrinho ela tá na batata é a empresa tem que gerar agora não as empresas querem mudar o mundo porra assim alguma não é as empresas né a gente sabe quem são os caras que estão por trás dessa porra querem mudar o mundo ai vem cá veneno de rato ai o dia imagina empatia sim empatia cara é veneno de rato essa porra é um puta veneno acho que teve em outro dia acho que o Rubinho fez algum comercial alguma coisa que era de ele chegar atrasado pra comprar alguma coisa e foi do caralho acho da hora quando usam isso foi claro porque as vezes os caras tem tanto medo que não perguntam pra pessoa e as vezes o cara é mal de boi o Roberto Casas não fez foi boi caralho verdade a melhor coisa a melhor coisa que tem é quando a publicidade abraça o humor sim eu também acho porque tem a ver porra você tá ali trabalhando com criatividade sair da caixinha tentar acho que o próprio como você falou do Mercador acho que o Porta dos Fundos zoava o Espoleto e o Espoleto entrou na zoeira e fizeram a bagagem mas isso é legal e tanto que vários nomes do stand up saíram de é tudo publicitário Maurício Nereles um monte de gente é verdade eu acho que humor e publicidade quando junto é legal pra caralho porra é o melhor melhor caminho pra divulgar uma coisa claro é porque cara as pessoas que querem ficar falando mal das outras são pessoas amarguradas são pessoas mas é o que mais tem hoje são losers as pessoas que gostam de falar mal das outras que ficam buscando isso o dia inteiro se ela olhar o dia inteiro o que ela fez ela ficou olhando a vida das outras pessoas ela esqueceu da vida dela aí eu acho do caralho e a vida dela tá uma bosta aí ela vai lá descontar o ódio na internet entenda que isso vai existir pra sempre é muito foda quando a marca tipo a do dia entra na brincadeira já aconteceu também do Burger King maravilhoso mandar o currículo pra você o Burger King uma vez eu falei até no Pânico que o Burger King mandou uns lanches pro quatro amigos só que só mandou três não mandou pra mim um lanche e o único gordo do grupo não ganhou e aí eu fui lá no Pânico fiz umas piadas disso fui excluído por ser gordos caramba gordofobia é gordofobia o único gordo que não vai se alimentar com o Burger King e aí eles entraram em contato mandaram o lanche que eu também fiz umas piadas que eu falava com os funcionários do Burger King vocês já perceberam parece que eles odeiam a vida deles eles atendem você com uma raiva eles são mais mal humorados é por isso que o lanche chama Furioso é legítimo os caras estão sempre bravos aí eu fiz umas pedras aí eles entraram na brincadeira e mandaram o lanche e é óbvio que eu aceitei eu acho do caralho quando pôr você abre o vidro e o lanche é bom pro caralho o Burger King do dia é bom pro caralho não é pô não é ai caralho você é um puto escroto mas é bom é gostoso é bom pro caralho não dá pra levar a sério não dá eu tento não me levar a sério as vezes eu boto realmente coisas em risco pra mim há dificuldade você já se arrependeu? não nunca eu acho que uma vez eu vi acho que o Rafinha Basto falou isso e é uma coisa que eu é muito parecido esse é outro figura esse é outro figura esse aí é ele extrapolou o limite dos podcasts você viu o que ele fez esses dias aí? até mandei mensagem pra ele e faço questão de falar aqui ao vivo porque uma vez levaram o Pedrinho Matador num podcast e não foi tão pesado igual esse aí que o Rafinha fez que ele juntou a mulher atual com a ex pra ficar trocando ideia no podcast ele fez isso esse é o limite do podcast é isso botar a ex e atual pra trocar ideia ele fez isso eu tive coragem de clicar pra ver porque meu Deus é pior que o episódio do Pedrinho Matador pior é mais arriscado da merda do que o caralho ele conseguiu essa façanha ele fez isso é o cara olha vamos discutir a relação não tem porquê Rafinha porque ele odeia não tem porquê mas uma vez eu vi o Rafinha falar um bagulho que eu acho que é verdade eu me identifiquei muito que ele falou que os caras falam o Rafinha perde o amigo mas não perde a piada ele falou não eu perco a vida mas não perco a piada acho que é meio que isso uma vez eu porque é difícil eu conseguir trampo de publicidade divulgar uma marca não é todo mundo que compra só que eu sou muito santista muito mesmo santista de estar ativo na rede social comentar pra caramba então meio que não tem muita opção pra quando vão fazer alguma coisa do Santos é meio que o Di Lopes eu ou o Projota o Di Lopes com certeza o Mano Brown o Mano Brown não faz o Mano Brown mas no sapato o Supa enfim tem uns caras fodas tô brincando tô zoando e o Projota é foda também enfim aí tava não ela é foda só de ser santista eu me decepcionei com o Projota posso falar eu sou muito santista e o Projota abriu mão de ir na final da Libertadores pra entrar no Big Brother eu não aceito jamais aceitar isso tipo o Piong que largou a mulher grávida eu entendo agora você agora o Santos na final de Libertadores eu não entendi não largar a mulher grávida eu não vou no Santos mas o Santos a mulher grávida foda-se aquele time ruim que a gente tava ainda enfim continua né o time do Santos tá uma bosta tá ruim pra caralho ó o Botafoguense querendo falar calma não tô bom de Botafogo não tô bom do Santos realmente tá tá num momento difícil nós chegamos do Paulinho e do time do Santos tá uma bosta meu Deus tá time ruim hein tomara que melhora porque eu gosto do Santos pra quem viu o Ganso pra quem viu a história do Santos quem viu o Santos eu já vi o Palmeiras tomar cada sacode do Santos e sair torto não é triste vai melhorar vai melhorar a questão é aí teve uma vez que a Brahma e guarda essa informação eu não tomo Brahma eu não gosto de Brahma a Brahma tava chamando o Influencers pra fazer umas ações então pegou um palmeirense que no caso foi o Ventura um São Paulino que era o Rabin procuraram o Santista só que aí eles falaram comigo diz você topa fazer eu falei topo mas vocês tem que resolver um BO que eu tive lá no Santos porque há alguns anos também isso que é fora da piada me chamaram pra apresentar o uniforme do Santos assim tá momento mágico da minha vida lançamento de uniforme me chamaram pra apresentar na vila? é na vila só que eu só que eu tenho esse problema de fazer piada né e eu não vou conseguir apresentar o evento sem fazer piada então talvez eu você é um humorista né caralho talvez eu passei um pouquinho do ponto naquele evento quer um cafezinho? eu aceito o cafezinho talvez é provavelmente com certeza eu passei enfim mas teve piada eu zoei o presidente que me contratou pra fazer o bagulho nossa você fez a pessoa certa eu falei que era o Pérez que ele parecia o Levi Fidelix eu falei e aí enfim e foi muito duro que você fazia o evento no Santos é a imprensa e os santistas os caras da como é que fala da pipoca os velhos lá conselheiros essas porra então era uma galera que assistia assim os jornalistas estavam amando a imprensa estavam rindo mas eles não podiam rir alto era aquilo de estar assim sim sim e os velhos não entendendo nada porque vocês chamaram esse cara enfim mas o que você lançou? ah eu lembro que eu fiz algumas piadas de e deu um outro B.O. porque os caras tiveram a brilhante ideia era uma live rolando você falou do presidente é fiz umas outras piadas com o jogador que nem tá mais no Santos e aí quando os caras iam entrar no palco pra desfilar com o uniforme alguém teve a brilhante ideia de soltar fumaça só que aí soltou fumaça a galera da live não via nada então os comentários todo mundo reclamou não estamos vendo nada não estamos vendo a pola do uniforme os jogadores lá com aquela carinha de gol contra tava o Renatinho o Gustavo sem saber o que fazer assim e eu com o microfone na mão era o único que tinha o microfone na mão aí eu não sabia que foi calma aí gente que alguém acendeu um beck vamos dar uma calma esperar a fumaça dar uma baixada aí desde então e o Santos sempre me mandava as paradas que tipo lançou o uniforme me chamaram pra apresentar mandava e aí lançou um outro uniforme um ano depois não mandaram eu mandei mensagem lá pra pessoa não recebi a minha e acabou como é que acaba o uniforme enfim acho que ficaram chateados queimei meu filme só que aí por incrível que pareça a Brama entrou em contato e foi na pandemia época de pandemia sem trampar uma grana boa acho que era 15 pau uma grana assim pra puta grana e era um bagulho pra fazer tipo 2 minutos que era quando o time se enfrentasse ia gravar com o Ventura e com o Rabin muito fácil tá em casa muito fácil e aí eu falei pô quero muito fazer só que vocês tem que falar com o Santos pra ver se eles liberam pra nossa surpresa a Brama entrou em contato com o Santos não a gente adora o dia já fez coisas com a gente pode tacar pau com ele eu falei ufa e o Alex que é meu produtor tava meio preocupado você não se controla a gente vai perder esse trampo não calma vai dar certo enfim o Santos liberou fomos gravar vai vendo não mas dessa vez eu sou inocente vou explicar o que aconteceu e aí dessa vez gravamos com o São Paulo eu Rabin com o Palmeiras e foi o ano que foi a final o Santos e Palmeiras sempre que espera o jogo dos três não tem o Conins deve ter gente perguntando e o Conins não tem porque eu acho que o Conins era coisa com cocaína sacanagem não tinha Brama não patrocinava o Conins tô brincando os caras matam por conta dessas piadas tô brincando isso é brincadeira é zoeira e aí fiz os merchan falei estourei pô dois vidinhos acho que era 15 ou 12 contas pegar grana toda vez que eles jogaram e aí eu fui acompanhando a tabela da Libertadores tava tudo indo pro Santos e Palmeiras final de Libertadores falei a gente vai fazer muita coisa estouramos estouramos e aí o que aconteceu quem chegou pra destruir minha vida Robinho com o negócio da Itália é aí a Brama saiu cancelou lembra o Santos contratou o Robinho lembro e aí deu um puta barulho lá na mídia os patrocinadores saíram saíram tudo lá e aí foi louco porque o lance de ser recidente né porque o já acharam que era você é caiu o patrocínio o Alex já mandou o que que você falou lá você não mandou o brief pros caras piaram que você ia fazer caiu o trampo perdeu eu falei pô não falei nada não fui eu eu falei porra depois a gente descobriu que foi por conta desse lance do Robinho mas quando eu gravei o comercial como eu falei eu não tomo Brahma e na época tinha um cara que tava mandando umas paradas da Heineken pra mim eu gosto muito e aí eu tinha feito o bagulho da Brahma a dupla malte é boa vai é a mesma todo mundo dá essa desculpa a dupla malte você tem que tomar é muito boa todo mundo fala isso é boa todo mundo fala que é boa mesmo deve ser eu nunca tomei é boa e aí eu tava ganhando as Heineken de graça fazer umas permutinhas e aí eu tinha jogado o bagulho da Brahma e o cara mandou as Heineken e aí eu fui postar eu cheguei a postar e o Alex falou você é imbecil você acabou de postar o bagulho da Brahma apaga cara é verdade apaguei e tal e aí o cara que mandava as Heineken eu falei vai mandando que eu vou pagando porque eu peguei uma grana boa da Brahma então o dinheiro que a Brahma me dava eu investi em Heineken e eu vou eu vou eu não vou divulgar mas eu vou pagar agora eu tenho problema eu não gosto puta como você é louco e aí os caras a gente gravou o comercial e aí com a Brahma e a melhor coisa a melhor coisa do comercial que foi um dos motivos que fez eu aceitar também que você não precisa beber né não pode não pode não é que não precisa não pode por causa da eu falei mas é vou ter que tomar a Brahma os caralhos e tal não pode beber nem pode beber eu falei eu sei ninguém deveria beber Brahma eu falei não é qualquer cerveja os caras falaram achei que era só com a Brahma então mas é mas é por isso que a galera ria eu sei a Brahma não você as pessoas riem do teu humor porque você fala o que ninguém tem coragem de falar provavelmente muita gente não gosta com certeza você entende agora onde está a graça do teu humor é justamente você chegar e mandar real e aí acabou a gravação tinha um baldão de Brahma duplo malte cheio de duplo malte de Brahma os caras falaram quer levar pra sua casa eu falei não mano não estou de boa nem estou bebendo deu uma desculpinha deu uma desculpinha pra não levar mas enfim foi legal pra caramba saiu pegar umas rain e quem foi embora foi legal fazer mas eu peguei a grana e investi em Brahma e também depois o Santos reincindiu com o Robinhos caramba a Brahma voltou lá e não me procuraram mas acabou que deu certo esse negócio ou não acabou não teve né não e eu perdi a final da Libertadores porque o Santos foi mas o que cagada irmão mas a Brahma não estava mais mas eles voltaram tá lá com o Santos que o Santos reincindiu o contrato lá com o Robinho e tal e estava certo realmente tinha que reincindir não tinha como o cara foi condenado realmente mas enfim e aí no final das contas é só triste pra cara e essa vez que você falou nem culpa tua não foi não tive nada a ver com isso e aí acho que a Brahma voltou mas não me chamaram mais acharam melhor não acharam melhor não mas Heineken se algum dia vocês precisarem o cara está aí ele está aí tem noção você nem paga só manda cerveja eu gosto tem da Heineken eu gosto de tomar eu estou na Coroninha Coroninha é boa também a Coroninha Toma Bud eu gosto de tomar a Coroninha eu estou na só nunca me dei muito bem com a Brahma nem acho que é ruim aqui a Brahma toda vez que eu tomava sempre me dava muita dor de cabeça nunca caiu bem assim mas a Duplomalt é boa a Duplomalt é boa bom vamos dar um recado aqui Brahma queremos você aqui no Ticaracate Chopin Brahma espetacular é bom Chopin é bom Chopin Brahma é um clássico não consigo não é Guzão é Guzão é Guzão é Guzão é Guzão mas é maravilhoso Chopin Brahma é desculpa cara é bom pra caralho é bom é bom é um clássico né vamos lá você prefere Chopin Brahma Duplomalt ou a Batata do Dia olha só boa pergunta boa pergunta qual que você prefere o Chopin não é Duplomalt é Chopin Brahma Chopin Brahma ou Duplomalt ou Batata do Dia ou Batata do Dia melhor que a Batata do Dia melhor que a Batata do Dia e o Chopin do Dia você já tomou? não o Chopin do Dia não tem melhor deixar com a mão no carrinho a outra batata o Rávio do Dia o seu dia faz na casa dele você deve chamar seu dia o dono do dia é o dia é um cara né eu sou o senhor Paulo Dia eu sou o seu dia Paulo Dia ai velho que barbaridade caralho mano isso é muito legal vamos descomplicar vamos descomplicar agora pra você que tá aí do outro lado deixar tudo simples fácil pra você isso presta atenção nesse cartão que tá aqui você vai entrar no QR Code aí na tela e vai baixar o aplicativo da Digio né Boleta você vai pedir esse cartão aqui exato é o Digio Banco Digital mais simples mais descomplicado que tem você resolve tudo aqui pelo aplicativo você não tem a menor dor de cabeça e pedindo esse cartão quais são as vantagens carioca são várias se liga meu amigo presta atenção baixou a conta que é de graça tá certo você abriu a conta baixou o aplicativo abriu a conta que é de graça não custa nada pra você você vai receber esse cartão mas aí leva um dia que também é de graça que também é de graça é um cartão de crédito você não paga anuidade calma lá bola não paga anuidade quando você abrir sua conta e sua conta der ok você vai levar uns dias vai receber o cartão o físico sim mas você já pode começar usando porque o cartão o virtual já vai estar valendo já está disponível você usa aqui tanto de crédito quanto de débito então você já vai ter o seu cartão com o TAC aproximação você também pode botar também na Apple Pay sabe o Ticara Cardi no celular usa no celular quer dizer é completo agora o melhor boleto é quando você pega o cartão de crédito vamos dizer que no dia você vai cair no rotativo o que vai acontecer para quem conta a Digio nada porque a Digio não tem juros rotativo ela parcela para você não vira aquela bola de neve exato entendeu ó para ajudar você você tem o que você tem cashback isso usou uma parte do seu dinheiro volta para você mas isso em sites parceiros que está no aplicativo sites parceiros tem desconto você vai entrar no shopping lá você vai entrar aqui no aplicativo aqui boleto que eu já estou com a minha quantia Digio aqui ó você entra lá e tem as lojas parceiras da Digio aí nessas lojas parceiras você meu amigo vai ter cashback em várias lojas não é isso boleto? perfeitamente então ó isso aqui não dá cara quer conta na tela certo? certo peça o seu cartão azulzinho agora peça o seu azulzinho agora Digio meu amigo Digio é descomplicado demais eu adoro já é banco digital já é o futuro está aqui ó na mão está na mão ou está aqui ó no celular já estou com a minha contica é o Digio o Digio é o banco sensacional peça o azulzinho agora peça o seu cartão sem anuidade tudo de graça você não vai gastar um tostão e vai amar o Digio tem livelo tem um monte de coisa tem tudo Digio cashback aí você clica aqui bola Digio cashback aí você vai ver as dicas as lojas as promoções para você comprar e ter um dinheirinho de volta na sua conta parte da sua grana volta para você estou vendo aqui ó extra casas Bahia tem na droga Raia aqui ó um monte de parceiro que chique cara ver todas as lojas onde você também as lojas participantes doutigusto pilão várias paradas benefício para você baixa conta de graça cartão que não deixa ir para o rotativo parcela aí se você passar por um perrenguezinho tá certo sem anuidade maravilha aproveita que vai lá agora Digio está aqui com a gente agradecer essa parceria maravilhosa um abraço a todo mundo aí do banco digital vou usar o meu hoje vou usar o meu cartão hoje é isso aí sair daqui para você no mercado vou no dia vai não esquece da batata a mão vai na batata nem do duplo malto posso fazer uma pergunta para vocês dois claro vocês ficaram lá mais de 20 anos na rádio foi isso? eu 25 26 eu fiquei 20 exatos agora vocês vão para completar um ano de podcast não sei se dá para comparar mas tipo vocês acham que vocês curtem mais esse formato assim de podcast ou ainda a rádio é muito parecido eu acho muito parecido é o que eu falei para mim a única diferença é que não toca música que bom vai direto não tem trilha não tem trilha uma coisa que eu sinto falta eu vou te falar a verdade mas eu acho a mesma coisa eu gostaria de fazer um podcast um pouco mais diferente com trilha com a paradinha fazer uns efeitos colocar mais vídeos só que isso esbarra em um monte de direito autoral e aí dá ban no canal um monte o podcast ele tem esse formato justamente porque eu não posso trabalhar lembra que a gente tocava os guenta nola e tal eu gosto das trilhas mas derruba e assim aqui nós temos mais tipo a liberdade porque também tem menos gente também né uma galera participando tudo bem nem é que a gente recebe quem a gente quer não segue a ordem de ninguém eu acho eu falo nego falo a gente fazia isso há 20 anos atrás então é muito de boa a gente escolhe a empresa que quer estar com a gente aqui muito de boa isso aqui é legal legal isso aqui não sei lá era mais ou menos isso a gente sentava e dava risada e vocês ficaram quanto tempo até o podcast saiu da rádio até o podcast eu saí em 2018 o podcast começou em 21 vocês ficam um tempinho sem fazer porque realmente não apareceu nada que você teve vontade não eu fiz live na Twitch você ficou uma época bastante bom eu tive até alguns convites de fazer programa em rádio fui em uma e outra mas não não virou não virou eu fiz TV fazer outras coisas mas rádio a gente está revivendo aqui a nossa paixão aqui no Tica não é muito foda achar uma outra coisa que dá tanto tesão quanto deu durante anos vocês fizeram viver o dia isso é foda não é muito legal foi engraçado que ele me chamou pra ir na casa dele um dia pra ver a porra do Twitch TV queria que ele jogar porque o bola gosta de videogame ah vem aqui você vê como é que funciona a gente conversa com a turma isso é engraçado a gente xinga os negros lá e beleza né a galera ama 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 e fui lá fui lá e foi bom pra caralho foi uma das maiores audiências foi legal pra caralho e aí deu não foi um processo outro dia eu volto deu um tempo uma semana depois eu vou aí aí fomos aí eu fui no pode pá aí deu uma puta repercussão aí você já começou não eu já queria fazer alguma coisa nesse sentido aí fui porra sabe quando as coisas vão se juntando naquele momento isso é um puta louco o que? ele me mate uns vídeos bicho entrou um vídeo tio Cusório tudo zoado a gente chorar se você quer o milagre nós perdemos o controle lembra entrou um anúncio do nada puta bicho é foda umas barbaridades então aí da Twitch nasceu o Tica aí ele falou vamos fazer um podcast eu já tinha tido convite eu falei puta cara é um puta bagulho modinha todo mundo tá fazendo assim todo mundo é igual o começo de stand-up o porteiro do prédio fazia stand-up é vai todo mundo fazia stand-up e com os anos vai dando aquele eliminado mas isso aqui esse formato mas eu falei puta eu já já fazemos desde 2001 é isso aí eu falei que o Carica é legal que a gente já tem uma puta intimidade se conhece há 200 anos caralho então um pouco o Carica é tranquilo é de boa não é uma coisa ah vamos então vamos aí resolvemos fazer e vocês fizeram um negócio bom também que eu fui presumendo com o tempo de não precisa ser diário faz três é o que eu acho também é o que eu acho mas duas coisas que eu falei eu não quero de segunda a sexta eu queria segunda a sexta não sabe domingo não eu queria segunda a sexta de segunda a sexta igual o Aeropânico eu não quero que eu quero ter uns dias pra mim muito eu quero ir no médico eu quero ir no sabe viajar eu quero eu preciso eu preciso eu quero além disso olha o que o cara quer além disso não porque é o que eu falo o nego da risada cara não fez hora de ir no médico amanhã mas no pânico você não conseguia marcar um médico é não conseguia você não tinha dia ou você marcar tudo certo no dia ó gravação é que me estourava TV você não tinha sábado você não tinha domingo enfim terça quarta e quinta tá bom eu posso fazer meus shows posso fazer meus eventos exatamente vai no cinema com a família dá um rolê ontem a gente foi dar rolê de aviança e outra coisa que a gente falou não quero política não quero tá bom é que eu acho que o pânico gosta um pouco de política um pouquinho um pouco eu falei eu saí de lá por causa disso começou muita coisa por isso vira paixão é igual ficar só de religião ficar falando só de religião fanatismo é um problema além disso que é um inferno isso é um inferno eu falo hoje é briga igual briga de torcida e futebol pior hein acho que pior você fala Bolsonaro o Lula sai briga de torcida e futebol eu falei pro Carioca eu não quero política mas você já tá falando então o Carioca curte né você curte um pouco o Carioca mas ele gosta ele entende o Carioca brigava com todo mundo mas ali eu tava eu gosto sabe de quem que eu gosto da treta não eu gosto de abrir a mata e depois que dá merda eu vou embora eu vou criar outra coisa é ver o circo pegar fogo não é isso é abrir um flanco é abrir um flanco e falar pô isso aqui precisa ser ocupado vai lá ocupa e depois que depois dá eu vou tentar outra coisa eu nunca gostei cara então é uma coisa que não me atrai ele já inverteu a entrevista você já percebeu? porra mas é uma curiosidade mas a gente vai lá nós vamos no podcast podcast nós vamos lá eu quero saber de mais merdas de moleque cara tipo assim a minha galera era pesada tipo assim merda de cachorro no meio dos brigadeiros ele servia pra galera era alguma droga isso aqui não, não, não fiquei tentando merda de cachorro no meio do brigadeiro e servia pra galera caralho isso é de um nível muito mais pesado é um nível pesado era nojento e assim com oito anos de idade era assim não o meu pegue aqui o seu brigadeiro é o meu tinha muita coisa também de de treta eu era um cara estressante você era treteiro? brigueiro briguento é mas era mais moleque só um cara de futebol de jogar bola então foi uma coisa eu parei de jogar bola porque eu realmente perco a linha pode botar o microfone mais na boquinha papai eu sei que seu queijo é grande mas você estressa com o futebol é de jogar o futebol eu levo muito a sério então é uma coisa que eu tirei da minha vida jogar futebol e outra porque eu não sou muito a favor de fazer esporte acho que faz mal pra saúde e tudo mais sou contra qualquer tipo de esporte e aí enfim mas dava muita treta na época de futebol era era do nível briguento bola jogava uma liga que o futsal que o nosso time chamava só metelão é só enfiada de bola boa só metelão só metelão e era os brothers jogavam domingo de manhã então era sábado era balada a gente chegava ia virado jogar ia bebaço é e sempre o nosso time sempre ia seis, sete os outros caras iam com uma galera pra jogar tipo um time reserva então se fodia muito jogando eu lembro que tava e era só nós quebrados ali da zona norte jogando em algum lugar o juiz me expulsou fiz alguma bosta lá expulsou você tá expulso eu falei como assim isso aqui é várzea não vai me expulsar quero ver eu sair dessa porra ninguém vai me tirar quero ver o homem que vai me tirar da quadra meti essa aí sabe o que o juiz fez tirou a camisa e veio pra porrada o juiz olha o nível do campeonato que eu jogava cara que maravilha imagina se os juízes fossem assim no futebol de verdade vai ver o varro tira a camiseta e vai pra porrada lindo que maravilhoso o daronca ia botar medo o daronca ia tirar o daronca a coisa melhor que é um futebol quando cai o pau a transmissão fica é eu gosto que sempre o locutor quer passar o pano pra que isso nada mas o juiz tirar a camisa e ir pro pau você nunca viu isso ele falou uma coisa muito boa o locutor nunca vai sempre ser o politicamente correto como é que o Silvio o Luiz reagiria não precisa ficar brigando bonitão isso é uma coisa horrível só que o jogo continua o jogo o cara só fala da briga ele fica falando só da briga aí no comentarismo fica só a briga no outro dia só a briga é que é o que dá ibope né irmão todo mundo gosta quando tem uns clássicos e o jogador vai pra cima do outro o Edmundo dando burro na cara quando tem uma porradinha nego gosta pra caralho é uma mistura de futebol UFC do caralho a Fórmula 1 tem muito do lance precisa ter um rival do tipo do Hamilton precisa ter um cara que odeia o Hamilton pra sim pra Sene Prost que não se cumprimenta piquei todos os outros piquei todos os outros tinha que ter aí o Digo fala assim que cena bonita do esporte não que coisa não não se cumprimentando tem que ganhar na cara é eu não gosto também não acho que esporte é competição mano você tem que ganhar tem que levar pro pessoal é tem que ser tem que ser tem que ser pesado o esporte no geral e qualquer esporte pode ser dominó tem que dar porrada tem que dar porrada tem que ir na praça brigando jogando a dentadura na cara do outro me respeita que eu não sou só as negras na minha família o futebol você é porrada é isso que é família de meu tio tio meu saindo na mão caralho que da hora você é futebol futebol eu sou esse cara que eu brigo uma moleque você é meio maloca mas vem cá você falou do metelão que era o time só metelão o Rabin teve aqui e contou histórias absurdas de fracas loser no amor assim na hora do vamos ver deu merda já deu merda contigo em época que você tava no metelão futebol clube teve uma vez que tava meus pais viajou o fim de semana casa só pra você é aí fizemos um comes e bebes lá em casa os caras aproveitar o embalo é e aí foi um dia bem constrangedor porque meio era uma mina que eu já ficava então mas a gente nunca tinha né só sacramento só as bitocas e era o dia né tanto que eu tava sossegado era o que? era o dia de pegar a batata frita era o dia uma mão da batata e outra no carrinho era o dia era o que? era o dia e aí dia queremos vocês aqui se o dia vir aqui e patrocinar ia ser muito foda ia ser muito foda não e lá no teu e aí foi sua feia no podcast cara a nossa galera é muito feia vocês não tem noção inclusive até aproveitar isso pra mandar um abraço pros membros do meu podcast que é o Only Feios né Only Feios tem Only Fans um beijo pra eles que estão acompanhando aí acompanhando tudo que a gente faz maravilhoso porque tem uma coisa que o 4 Amigos conseguiu e pouca gente fala essas coisas o balanço geral não mostra né inclusão trabalho de inclusão que o 4 Amigos faz que é incluir gente feia em qualquer lugar do mundo assim o público do 4 Amigos é o melhor público pra comédia que eles riem pra caralho só que eles são muito feios porque os 4 caras que estão ali são horríveis também então meio que atrai né galera feia é imã né vai chamando mais gente feia sim sim e eles são feios assim que a gente conseguiu levar gente feia em Londres então tipo é o nível que pouca gente tem o 4 Amigos consegue com a primeira vez que fizemos um show em Florianópolis já foram pra Florianópolis Florianópolis o 4 Amigos saiu de lá no outro dia tava chamando eu quase casei com a caixa do mercado na vez o dia do Florianópolis é top a única exceção é o dia de Florianópolis lá é que dia que dia e fizemos 4 Amigos de Florianópolis assim o 4 Amigos saiu o avião saiu de Florianópolis no outro dia tava chamando Florianópolis de Piauí assim de Tom que foi ah não fala assim do Piauí não não fala não você já viu o Whindersson eu já de onde que ele é sim mas eu tô do Rio sofri pra caralho não tudo bem mas eles são legais eles riem muito eles riem muito eles riem muito são maravilhosos eu não tô criticando eu tô elogiando que são a melhor plateia do mundo mas são feios eu não vou mentir pra agradar eles mas você falou que são feios em qualquer lugar do 4 Amigos em qualquer lugar isso em qualquer lugar até em Floripa a gente conseguiu a gente consegue botar gente feia em Floripa em Porto Alegre é um nível absurdo assim que a gente consegue o show do 4 Amigos é um é o hiperdia né assim na plateia puta que vai o hiper deve ser o hiper caralho hiper deve ser foda é show de graça é show de graça é foda já foi show de graça porra show de graça já fechou o prazo de alimentação de shopping não show de graça é foda show venda é não é puta show de graça tudo que é de graça é show de graça parece que passou um big foot atropelou vira halloween na hora e aí a moça foi lá só que estavam os amigos também tinha umas outras meninas que foram pra cada um se arrumar lá mas eu já tinha então eu já tava meio tranquilo até fiquei antes jogando um truco com os moleques lá tava curtindo né a festa na casa dos seus pais cerveja brama e batata dia batata dia tranquilo e aí eu falei vamos lá pro meu quarto deu a hora vamos e eu tava empolgado porque essa é a primeira vez aquele nervosismo também normal a primeira vez é muito legal e eu fui com a minha cerveja na mão talvez agora que eu me liguei o trauma da brama não tinha parado pra pensar agora tudo faz sentido a minha brama era brama mesmo geladona trincando sabe que até meio branca assim você vai tirando assim canela de pedreiro que a galera fala e aí a menina deitou na cama e minha cama solteiro lá que eu dividia o quarto pro meu irmão tava só eu e a menina na cama ela encostada com a janela e eu tomando aqui a menina deitou eu falei porra não vou tomar cerveja agora né na hora de de fazer o bagulho que o queixo vai dar a cutucada no ânus é a hora de eu brilhar né de o menino brilhar a menina vai estar esperando orar orar o duplo só de logo e aí e seca a breja na mão caralho deixei a breja aqui na janela na hora que eu fui de peixinho mergulhar no bagulho eu levantei o pé deu na cerveja deu na cerveja e assim veio no meu rabo assim congelou meu meu cu congelou eu saí gritando a cama gelamina saiu pulando porque caiu toda a latinha assim geladona assim e aí no dia que tava meio frio eu saí pulando é lógico nunca mais cara com o cu com breja nunca mais na hora H na hora H na hora de brilhar essa foi foi aí que veio o primeiro trauma da Brahma mas você não viu peladinho tudo certo tava pronto pro não tava pelada pelada não tava mas tava que ela tava meio sabe quando a mulher tá de saia e ela deita a saia já vai pra cima ai sei então era só pra era só era só entendi e aí ela também se traumatizou não tem clima não tem clima não dá é uma lata de beija congelando e a mina não tem outra roupa eu fui trocar roupa né que congelou sujou tudo e aí porra a minha cama como é que você explica a situação aí no outro dia meus pais chegaram de ver a cama você mijou na cama eu falei ah fiquei bêbado mijei na cama melhor que falar que derrubei na hora de chupar uma mina falei ah foi mal fiquei bêbado mijei na cama isso é foda né é muito estranho quando dá merda já aconteceu na hora gado e dá umas merdas assim ah já sempre acontece com todo mundo a do sapo tem várias a do sapo é que não subia quando eu fui ver bicho tava na rede todo achando igual você é hoje você foi transar na rede com a menina não acontecia nada sabe por que porque eu fiquei paralisado tinha uma madeira aqui tinha um sapo gigante ficava assim ó olhando a gente você tá maluco é o sapo voyer e eu não queria falar o sapo tava assim ó vendo carioca o sapo batendo uma vai carioca vai carioca e o sapo vai comer a mina na rede e o sapo e o sapo eu não queria falar porque se eu falo do sapo ia acontecer o que aconteceu com você a mina desesperar ia pular acabou acabou o clima mas você conseguiu fazer alguma coisa não consegui mas então bela merda quando eu vi tirasse o sapo no chute eu tava levando a fama ruim sim do nada ela porra não nada eu falei assim peguei a cabeça fiz assim com a cara pro sapo aí eu falei pronto tá explicado é sapo e perereca é rapaz literalmente não sapo e perereca o rabim cara ele contou mas aqui o rabim ele contou do dia fora de contar a história dos outros mas achei tão boa do dia que ele foi traído do chifre que ele levou cara não gosto dessa história dele desculpa rabim eu preciso contar que o legal do comédia ao vivo é isso que tá a galera lá fazendo acabou o show começa meia noite da uma e pouco da manhã direto eu o rabim o Alex lá a gente vai lá pro posto lá tomar cerveja continuar tomando e conversando isso é do caralho e aí vem essa história do chifre não sei porque entrou esse assunto ele falou mano nunca esqueça o dia que eu tomei um chifre aí já pegou muita atenção de todo mundo conta rabim falou que tava fazendo a virada cultural e ele viu uma mina lá assim na plateia assim bem na frente com uma garrafa de balalaica ele contou essa história aqui não? não ele falou porra gostei do estilo dela tá com balalaica cara dele aí ele chamou a mina pra entrar lá pra ficar no camarim pegou a mina ele falou que foi pro motel depois com a mina e aí foi lá foi pro motel com a mina e tal ele dormiu quando ele acorda ele olha pro lado a mina não tava lá ele caralho cadê essa mina porque ele conversou com a mina ele combinou de dar carona pra ela ia levar embora depois e tal cadê a mina não sei o que ele foi na recepção do hotel falou vocês viram a mina que veio comigo entrei com uma mina aqui hoje não entrei o cara não a gente não viu ela saindo não e cara onde é que tá essa mina é porque o motel avisa aí ele voltou pro quarto ele tava desculpa rapim ele tava voltando ele viu o quarto do lado tava a porta tava só uma frestinha um pouquinho aberta a outra porta ele cara avô olhava ele abriu a porta ele falou que tinha um japonês gordão pelado com uma mina abraçada e a outra mina assim na hora que ele olha uma das mina era a que tava coelha e aí ele ficou doido a mina viu ele falou o que você tá fazendo aqui ele falou ah não sei eu bebi muito falou você me traiu acabado de conhecer a mina aí ele ficou puto ele falou quer saber não vou te levar embora fala pra esse japonês gordão eu acho que se bobear é o dia da cagada a mina fez isso não foi no motel ah não foi no motel ele foi no motel na janela ele tem histórias maravilhosas é o Rabin o cara foi traído por uma traído por uma noite perdeu pro japonês gordinho o Rabin é um puta eu contei que até uma vez eu tava no lanterna cara do Gerson mas louco 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 e a gente puto era do um brother nosso a mãe dele e tal dona Dalila um beijo gente boa dona Dalila saudade da senhora e puto então ao invés de não fumar eu saia pela frente sentava na rua pra fumar na época eu fumava e saia vou fumar saia ruim sabe quando você senta assim você dá 4 horas da manhã do sábado pro domingo aí eu tô vendo assim olhando na rua vejo um cara subindo um cara subindo com a mochila assim e eu fumando eu cara já que esse cara vai mexer comigo sabe quando você tá bem é você começa mas pô é mano a hora que chega perto era o Rabin eu olhei eu falei caralho Rabin a bola beleza mas não parou ele continuou andando louco e foi embora e eu sentado louco fumando ele só falou ô bola e continuou andando e foi cara eu falei mano o que ele tá fazendo 4 da manhã a pé de mochila de mochila aí eu também louco voltei pra dentro sabe quando você fala meu irmão que que é isso cara é muito ele era muito doido mas ele acalmou muito né outra pessoa aí ele chegava na rádio que bom teve filho né na rádio lembra que ele chegava com os abrigos com as puta pasta de dente aquilo era pasta de dente e já gabinho tá com esperma na tua calça não não é peça de dente mas todo sujo ele ia parecer num mendigo a Camila deu um jeito deu salvou a vida dele não estaria aqui hoje não estaria aqui hoje se não fosse a Camila já teríamos perdido o Rabin mais um que ia entrar naquela lista lá do começo do episódio salvou é verdade é verdade a Camila salvou o Rabin poderíamos não ter Fábio Rabin que é um humorista brilhante né agora e o Danilo você é amigo do Danilo Gentili pô um cara que eu adoro gosto muito a gente nunca foi muito próximo mas nos últimos tempos mas não é nem porque era outro mundo né ele é um cara que eu imagino que nem tem muito tempo pra nada né programa e tal mas é um cara que eu converso às vezes eu acho muito sangue bom acho que começou a ficar até mais próximo nos últimos tempos depois que eu fui no programa dele e tal então é um cara legal pra cara eu sou fã pra cara é um cara importantíssimo pra comédia eu sempre falei isso o que ele fez aquele primeiro politicamente correto que ele fez lembra do primeiro que era esse lembro antes dele estar ele estava não sei o que esse talc show não era o maior talc show do Brasil era só um comediante que bateu de frente com a pior escória da humanidade né que foi lá pra Brasília gravar um show da motosserra pra humilhar os caras não esse aí foi o segundo esse aí já foi o que ele já é o Danilo Gentili que ele faz ao vivo no YouTube sim mas teve um primeiro antes desse esse aí já foi muito foda mas o outro é mais foda ainda de se admirar porque ele era só um um comediante stand up que estava no CQC foi fazer um show em Brasília e fez ao vivo teve transmissão ao vivo um dia antes da eleição lá em Brasília eu lembro disso aí e aí mano sentou o pau em todo mundo fez as com piadas melhor ainda né zoou todo mundo e foi eu achei puta do marco assim na comédia naquele momento que era de se admirar um comediante stand up foi lá e fez um bagulho foda tem que respeitar o que esse cara fez e aí depois se tornou o que é mas antes ele já tinha feito acho que foi um do trampo mais foda que eu vejo do Danilo acho que o cara isso aí eu tiro o chapéu pra caralho foi uma coisa muito corajosa né ele é muito corajoso eu lembro de ele fazer uma piada que eu não vou dizer aqui obviamente eu vi essa piada no show aí eu trombei com ele no aeroporto na época chamei ele no canto e falei irmão você é louco não fala essa porra velho porra meu irmão tu é muito doido tem coisa que é melhor então aí ele olhou pra mim e falou assim legal e foi embora tipo assim ele manteve é que tem ali isso aí do politicamente correto ainda mais ele que ali não era tão famoso quanto é hoje né não era e ali não era nem questão de processo ali é questão de mandarem matar mesmo né que ele tava mexendo com gente perigosíssima piada piada forte corajosa pra caralho eu só ouvi uma piada eu trombei com ele tipo na semana seguinte já deu uma avisada cheguei junto em Congonhas fiz assim capitinho fui no ouvidinho e falei assim aquela piada porra não precisa né aí ele me olhou assim você acha eu falei melhor não não vai mudar em nada no teu show só tem a perder aí tá bom tá bom então vou fazer vou votar na internet tá bom aí volta aquele ponto do comediante perde a vida mas não perde a porra tem um lance do comediante mas eu fiquei preocupado principalmente do stand up que eu acho que ali o próprio comediante escreve o seu material então tem uma coisa ali tipo do nosso filho né tem um apego com a piada e é difícil você falar com o cara não faz essa piada se ele acredita já viu a piada funcionando você tem tanto orgulho daqui eu que fiz caralho essa porra então o comediante stand up tem um pouco disso da vaidade mesmo pô essa piada aqui não vou abrir mão vamos aí ver o que vai dar depois por mais o que aconteça você já contou piada e recolheu o flap tirou do show por isso por esse tipo de coisa essa piada é foda as pessoas que querem cancelar a comediante não entendem o comediante vai fazer parar mesmo de fazer a piada quando ela não funcionar caralho a gente tem esse apego se a piada for ruim quando pararem da risada não importa o tema o assunto cara as pessoas não estão rindo pra que eu vou contar uma piada que não estão rindo e tá certo que eu sinto o meu humor é um pouco diferente da maioria assim não falando que é melhor ou mais enfim pior diferente diferente porque quando eu eu confesso que eu gosto daquilo que eu comentei com vocês eu faço a piada a galera rita e depois eu sabe o sentimento que é uma linha muito perto eu trabalho numa linha muito perto entre o que é engraçado e chocante e o que é só uma ofensa gratuita constrangimento é quando eu faço uma piada não funciona carioca assim é um clima você não tem noção que as vezes na minha cabeça é boa a piada pode ser pesada mas vai ser boa e quando essa piada não funciona é um constrangimento assim parece que eu dei um rodo numa grávida assim fica um clima assim horrível é inadmissível é inadmissível é inadmissível é inadmissível dar o nome pra Nego de Lopes né de Tom Cão sacanagem Nego de muito bom e aí ele quer vir aqui o Nego de é legal pra caralho traz ele é um dos caras mais engraçados eu vou trazer ele aqui quando eu vi que ele entrava no Big Block ele já ganhou o programa porque eu falei ele tem todo o perfil vai arrebentar e eu errei completamente minha previsão saiu com um dos maiores rejeições da história mas é um cara muito engraçado vocês vão se divertir pra caralho é uma história boa muito engraçado e aí então eu trabalho nessa linha e aí a galera não tem noção se eu faço a piada não funciona eu vou parar de fazer só que tem o Ego a vontade vou dar um exemplo de uma piada dá pra contar? aqui? ou no teatro? teatro aqui dá não é pesada quer dizer eu não tenho muito não sei o que é pesado pra mim não é esse que é o problema melhor pro teatro melhor pro teatro é, certeza? eu acho que às vezes é melhor pro teatro lembra que o o Silvio falava assim Ariton Ledo é uma piada de elefante vai pro teatro vai pro teatro é, enfim envolve uma tragédia mas é no Japão mas deixa deixa pro teatro tá longe é, deixa pro teatro tá no teu show? tá no meu show tá no teu show? tá na internet então deixa a galera vamos deixar a galera na conexão é que é piada, chega já tá no show tá no show tá no meu solo lá eu poderia ter ficado quieto ter essa piada tá no YouTube tá bom só dar o é que é meio que mostrando quanto que é difícil a produção de comediante porque vocês entenderam não vou falar piada é uma piada sobre uma tragédia no Japão eu fiz a primeira vez aqui assim, não funcionou nada zero zero e só esse constrangimento clima rodo em grávida horrível eu falei, caramba alguma coisa está errada porque eu acreditava muito que era boa eu mexi na piada e fiz mais uma vez não funcionou e eu falei, caramba vou fazer mais uma última pra ver enfim, mais umas dez né, não vou mentir tentando fui tentando até que eu vi cara, não tenho que fazer essa piada não funciona peguei a piada joguei fora tirei do meu show perfeito só que às vezes Deus é tão bom né porque ele te dá umas oportunidades eu comento aqui final de 2019 pra onde que o Quatro Amigos foi fazer show? aonde? no Japão e eu pensei se tem uma piada sobre tragédia é no Japão um lugar onde ela pode funcionar é no Japão é no Japão e aí chegamos no Japão o primeiro show era Hamamatsu a cidade nunca esqueça entrei no palco não dei nem boa noite pras pessoas só cheguei e fiz a piada tá ligado e não funcionou nada igualzinho no Brasil só um climão só que aí no meu show eu conto toda essa história as pessoas riem pra caralho e olha como que é difícil fazer comédia porque a piada não funcionou aqui fui pro Japão não funcionou mas eu conto todo o contexto o constrangimento dela não funcionar que as pessoas riem tipo eu tive que viajar 28 horas pra provar que uma piada era boa olha o trabalho que dá mas não é o contexto agora voltando ao início da entrevista não é a história do livrinho e do queixo é isso a técnica do queixo sabe o seu lado perdedor isso o derrotado a galera esqueceu que o alvo o D. Lopes virou o alvo da piada e é muito mais fácil você rir quando o outro quando a piada não te atinge o comediante eu achei engraçado é o seu lugar de fala de piada e é um lugar maravilhoso eu não conheço o Japão nunca foi fazer quase fui mas acabou não dando certo você vê umas coisas na TV que você fala bom o Japão deve ser muito legal deve ser louco é lindo é legal pra caralho você foi com o Luiz França? foi quatro amigos foi fazer show o Luiz França e o Luiz França sempre aparece do nada ele sai do você vai despachar a mala aparece o Luiz França ele sai do buírio ele é foda o Japão deve ser bem é legal pra caralho é mas eu não muito brasileiro amo e o foda de fazer show fora é isso que a galera tá numa saudade maldita então vai qualquer bosta tipo nós não, qualquer bosta não o show de vocês é bom pra caralho é um puto sucesso amo show fizemos um show lá no teatro pra duas mil pessoas caralho e foi engraçado a ganância a ganância é foda fizemos lá esgotou muito rápido eu não lembro qual a cidade duas mil pessoas vamos abrir sessão esta a gente falou pô, já tem duas mil pra quê? não, vai dar certo botar quatro abriu sessão esta a gente tem umas cem pessoas na sessão esta a gente fez a primeira sessão num teatro muito grande com cem pessoas mas assim é muito vazio é ruim não era melhor ter encaixado a galera sentado no chão é ruim mas tava esgotado não tinha onde botar bota no chão porque quando é muito grande é ruim pra caralho e aí foi a ganância cresceu não, tamo realmente voando calma era só uma sessão tava ótima a gente fez uma sessão e pior que o show foi mó legal porque a galera também tá com saudade enfim a gente tem que fazer o show do mesmo jeito é brasileiro sente falta pra caralho e é um povo muito educado é muito da risada que é um negócio gostoso você se assusta assim com as tradições eu lembro um momento eu passando na rua os caras fazendo uma obra assim na madrugada era isso você anda de boa na madrugada mexendo no celular não tem isso é outro mundo é outro mundo e os caras todos preocupados em não sujar então tem um plásticozinho os caras cimentando uma calçada pra não fazer sujeira no outro dia de manhã passei lá no mesmo lugar nem parecia que tinha obra assim os caras eram um povo muito educado muito legal muito organizado muito disciplinado eu tava vendo tem um tem um seriado do James May que é o cara que fazia o The Grand Tour de carro lá os três né e ele vai pro Japão ele vai de ponta a ponta viajando no Japão mostrando as curiosidades e tal ele tá numa cidade ali tá numa fila tipo seis horas da manhã cara e só menina um show tipo como é que chama boy band essas bandas de de japonês um monte sim do cabelo colorido isso eles fazem show tipo antes da turma ir pro trabalho e pra escola e foda pra turma já ir sabe show de quarenta minutos não você vê aí eu falei quem que vai num show às sete da manhã lotado até a tampa vai ver o show vai trabalhar vai estudar relaxar é você não vê tipo coisas básicas cara como o japonês é louco eles invertem a lógica eles invertem a lógica então você já vai trabalhar feliz você foi no show puta ideia hein você foi no show puta ideia louco eu falei caralho e é bonitinho você vê que tem muito as criançada indo pra escola a pé tipo tem uma tia que deve ser a responsável e as crianças se enfilando assim de uniformezinho pra escola é muito cara eles são muito organizados é uma coisa que realmente faz você repensar a sua vida de pensar e sair daqui tá ligado porque você tem famílias que pensa pô minha filha imagina minha filha numa educação dessa uma tranquilidade dessa de se viver não tem mano criminalidade parece uma coisa bizarra assim alcançar isso a polícia não anda armada é loucura anda com um cacetetinho aqui só é muito de boa até porque todo mundo tá com um guifu é mais fácil é também também tem o caratê tem o caratê mas o legal eles mostram nos restaurantes é muito louco é muito legal é muito louco o povo é educado pra caramba bem maneiro que legal que legal vamos aqui pro superchat boletá bora irmão vamos ora pro superchat tá chegando a hora aqui Edi pô tô felizão que você tá aqui que legal tô demais obrigado que bom que deu certo que da outra vez que ele ia vir tava com covid foi detectado na porta que fez o teste aí acabou cancelando o show nossa fodeu a minha vida eu não sei como eu peguei covid porque eu me cuidei eu tava em um turnê lá em Portugal levei minha máscara usei a mesma máscara descartável uns 15 dias não sei como começa você boletinha começa vamos lá sacanagem é que no começo tava todo mundo preocupado passou tipo um ano a máscara cai no chão você só assopra põe de volta pega a máscara errada e vem aqui parece que você botou um cu na sua cara pega a máscara errada uma puta gatinha é mas ainda bem que essa Omicron foi mais tranquila vacinado também toma vacina você nem teve febre nada que bom né cara que bom que bom sentiu o gosto das coisas pelo menos sim tava normal cara só descobri que tava porque eu testei aqui vocês tem sinal de se preocupar com a saúde do mundo tipo não mas isso é por causa do bola é verdade o bola é grupo de risco não é bola o bola fez o coração então a gente ficou preocupado e bola não pegou e não tá errado tá certíssimo tá certíssimo e bola não pegou não peguei graças ao senhor também a hora que pegar vai pro saco pegou caixão vamos lá Romero Araújo bola o lazarento do Jean Paulo Gurkenwix roubou meu carregador de telefone que filha da mãe João Paulo mão leve ladrão do caralho pode pedir pra ele me devolver sou sou fã demais brother Romero Araújo de Nantucket USA ô que legal Romero obrigado e Jean Paulo seu ladrão filho de uma cadeia devolve devolve o carregador do cara o ladrão vagabundo cara que ódio que eu tenho sem vergonha safado eu tenho os truques pra ladrão os caras estão nos Estados Unidos lá você compra carregador no mercado 3 reais 3 dólares 2 dólares que é 600 reais 3 milhões eu tenho um truque cara porque no clima roubavam carregador né bola roubavam direto você marcasse presta aí sumiu na casquinha sabe o do iPhone tem uma casquinha aqui que você arranca eu botava o nome dentro ah eu pegava o filha da puta do ladrão tinha muito já pegou no flagra é lógico abri a casquinha você tá com o meu não é teu não é teu aqui ó com o meu nome dentro da casquinha vai se fuder rapá é foda tudo errado lá no pânico mão leve tudo errado pô jovem pãe já me roubaram disse que meio o caralho casaco se largasse roubaram 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 que sumia casaco a jovem pãe era foda né vamos lá tá que pariu Felipe Henrique bola manda um xingamento pro meu brother jalão cara isso é muito bom que diz que não confia ele não confia em quem não xinga vambora não confia em quem não xinga ele também é muito fã de vocês valeu carioca e bola curto demais o trampo de vocês obrigado Felipe Henrique Felipe Henrique valeu então jalão jalão seu bosta você não confia em quem não xinga então confia em mim seu filho de uma puta seu mama rola arrombado você é aquela prostituta da sua velha tá bom obrigado tá jalão seu merda olha o nome do cara jalão 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 Bruno Machado fala bola fala será normal o dia é fenomenal sou grande fã espero um dia ir pra São Paulo e correr todos os shows e comédia de humoristas brasileiros eles são muito foda um grande abraço do Tuga que está na Suíça porra tá bem papai tá bem irmão porra eu tenho o maior sonho de dar um rolê de trem nos Alpes Suíços é a coisa mais linda deve ser foda valeu Bruno Machado obrigado irmão o Tuga imagina o Alpes Suíço de trem deve ser muito foda ele quer vir pra cá e ver o show da galera quando você vier avisa irmão Bruno Machado um grande abraço no Tuga Brunão valeu Brunão valeu irmão Suíça tá bem quer vir aqui fazer o que fica aí irmão tá da hora quer vir ver stand up pelo amor de Deus boa vista tomou uma brama boa vista ele quer ir no dia ele quer ir no dia tem dia na Suíça sabia? tem tem noite imaginei você sai na Suíça muito dia o dia aquele a porcentagem que tem a logo dele boa vista em foco fala boleta bom carioca bom manda um abraço apertado a todos os cornos de boa vista da parecida Paraná abraço dos galos somos muito fã de vocês rapaziada muito obrigado boa vista da parecida no Paraná boa vista são todos os cornos mandar um abraço apertado para todos os cornos de boa vista da parecida está dado abraço aqui cambada de chifrudo na parecida do Paraná cambada de chifrudo fila da puta seu chifronésio do caralho chifronésio lembra do chifronésio 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 obrigado irmão vamos lá chifronésio era Sérgio Henrique bola prepara um corte aí olhando para a cama e dizendo atenção Leandro vulgo pé de milho atenção Leandro vulgo pé de milho faz a tua chapa que é dentadura faz a tua dentadura com o Serginho vai sair de graça então você está banguelo Leandro vulgo pé de milho aquele beiço muxo chupa picanha chupa picanha que não consegue morder faz a tua chapa com o Serginho vai sair de graça ô trouxa então faz a chapa de graça chupa picanha é muito bom é só o caldo da carne você quebe em passada não quero mal baixada aqui é com você aqui é com você você sabe que o cara banguela ele deve comer só a gordura ele só chupa o suco não a gordura que é molinho é só o suquinho sabe aquela olha eu queria só a gordura pelo amor de Deus aí é bonitinho né meu avô cara eu lembro do meu avô fazia assim ó tadinho minha avó também usava e as vezes pulava né já aconteceu de vel o bagulho pula é muito constrível a pereca vaza hoje em dia graças a Deus com os nossos queridos dentistas né o Brasil é referência do bagulho a galera antigamente tinha a cultura de arrancar os dentes né bicho não tinha outra coisa qualquer coisa arrancava meu pai eu lembro de eu nasci e ele já era arrancava já era polônio agora o mais absurdo foi o nosso grande falecido Rodela né que arrancou ele arrancou todos de protose pra fazer o personagem você sabia disso caralho isso é o limite ele tinha os dentes dedicado hein como ele fazia o personagem ele foi um dentista ele arrancou caralho todos os dentes da boca pra poder fazer o Rodela pra poder fazer o Rodela você acredita? vocês nunca chegaram a perguntar se ele tinha se arrependido disso bom é claro que não ele ficou conhecido por ter arrancado os dentes ele arrancou o personagem ficou conhecido eu não sabia disso não ficou conhecido pelo personagem mas só deu certo os caras na rua parabéns ele se arrancou o dente Rodela não 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 mas ele fazia o fofão lembra ele fazia as caretas não era muito engraçado com certeza não ter o dente ajudava muito infelizmente a gente perdeu ele pra covid então vamos fazer uma coisa bacana arrancar o dente esse episódio pra memória achar que você queria arrancar os dentes desse grande desse grande humorista que é o Rodela que muito divertiu os brasileiros então esse episódio eu gostaria de dedicar ao nosso querido Rodela bom demais te amo querido onde você estiver Shopping Info as ofertas continuam no mês da Páscoa premiada Shopping Info descontos de até 30% off que beleza e cupons de 200 reais em PC selecionado se liga aí que você tem pagamento com até dois cartões Pix parcelado e frete grátis pra todo o Brasil quer mais vantagem você ainda pode ganhar 100 reais de desconto com o cupom TICARACATICA corre pra aproveitar shoppinginfo.com.br mandou bem carinho adoro um game um PC game como é gostoso o Flight Simulator aí vai no CS uma mão vai no CS a outra olha eu tô no carrinho caralho alguém tem que mandar esse corte pro marketing do dia eu dedicar aí esse episódio também pra galera do dia que Deus o tenha a melhor batata do mundo é boa mesmo vocês estão acreditando Bruno Larini abraço bola carioca abraço irmão abraço mano somos teus fãs pra caralho o Greg lembra o Greg lembra do carioca desde criança que legal cara somos da Special Removals neto mudanças de Londres abraços que legal cara o Greg lembra de mim desde criança eles tem uma empresa de mudança em Londres que legal cara deve ser teu brother de criança aí caramba será deve ser lá de São Gonçalves deve ser lá de Gota já tem um lugar pra visitar quando for pra Londres aí pronto fica na casa do cara Londres você vai tomar uma brama lá 75 reais lá em Libra é Libra quanto tá Libra quanto tá Libra eu acho que é alguma coisa de 7 ou 8 milhões de dólar quanto custa uma Libra o dólar tá 4,70 né se te cobrarem o euro é mais caro a Libra é mais cara que o euro é mais cara que o euro se te cobrarem 5 libros uma latinha de breja tá 6 reais e 7 centavos a Libra se for 10 dólares é 60 pau o dólar é 4,70 se for 10 libras é 60 pau uma lata de cerveja quanto é uma lata de cerveja em Londres não sei é daqueles copão lá que você vai é nunca fui então imagina 10 libras um copão é 60 reais pra tomar uma balada de São Paulo é isso não é uma balada o euro deixa eu ver quanto tá o euro quanto custa o euro ou eu devo tá 5,50 por aí 5,30 deve tá o euro tá 5,50 a gente precisa saber disso que a gente tem um dinheiro pra pegar lá 5 reais 5 reais pra fazer caridade quando fizemos show só pra fazer caridade 5 reais pra fazer caridade a turnê quando fomos com a turnê do 4 Amigos de Janeiro tava 6,50 caralho pesado tá vendo agora é hora de comprar porque se for um dia já tá comprando mais barato né é verdade mais barato mais barato extra pronto só pra igualar o dinheiro vamos tentar algum que viello ô Di porra queria muito agradecer a sua presença aqui obrigado demais 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 a gente gosta muito do seu trabalho muito bacana saber eu não tinha ideia que o Pânico tinha sido o primeiro programa eu também não também não e o primeiro também que eu fiz uma vez também que foi o Rabin que levou uma furada gigantesca lembra um quadro que era que fez uma matéria ele foi numa feira eu fui na churrascaria e em dois dias a gente teve que escrever um texto de stand-up sobre isso pra fazer ao vivo lá no domingo uma puta na furada isso aí e porque foi ao vivo e deu ruim não foi bom mas era uma puta risco risco gigante tipo teve um dia um ou dois dias pra escrever a piada pra fazer ao vivo no Pânico e eu só aceitei porque foi o Rabin tem uma dívida com o cara e foi legal que ele falou assim vamos mais cedo pra fazer um stand-up pra plateia lá e foi sei lá sete e meia depois faz pro ar só que o pro ar foi a última coisa o programa mais longo do mundo meia noite a plateia já tinha tirado foto todo mundo tava assim já 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 tinha contado a mesma piada não não a gente fez um o texto nosso pra fazer o texto que escrevemos ao vivo lá na hora entendeu e foi bem legal quando a gente entrou fez um stand-up normal a galera riu pra quem falou a plateia tá na nossa só que foi demorando o programa matéria pra caralho tinha esquecido já de vocês é meia noite sem contar a galera tava morta com fome já tinha tirado foto com todo mundo e eu a plateia assim e cu duro porque aquela porra é dura da plateia o banco de pau puta que pariu banco de pau e o Rabin tava nervoso pra caralho ele tava com o cú na mão muito mais experiente eu pensando pô se o Rabin tá com medo porque o texto não tem segurança vamos se fuder tem uma hora que ele virou pra mim lá no caminho e o que você falou pra televisão é o vivo o Brasil inteiro vendo ele falou cara ele mano finge que você tá passando mal pra gente ir embora daqui como é desmaia incentivando a desistir finge desmaia é meu irmão nós vamos lá no podcast espero vocês lá chegou mais um aqui chegou mais um chegou mais um aqui só aproveitar então pedir pra galera que tá assistindo aqui assista lá o processo hein que deu um puta trampo pra fazer vai lá no youtube no meu canal sai os dois primeiros episódios ontem comenta lá vim pelo Ticara Gatica aí pronto show de bola o processo no youtube chegou o processo no youtube chegou aqui Ricardo Capim Carioca Bola Di forte abraço programa foda quase me mijei aqui mais humoristas como o Di põe na melancia põe na melancia é mas põe no gelo põe na gin tônica agora é novidade dá uma árvore nem vai sentir nem vai sentir põe o gelo e tônica tem um monte de coisa ali que ó mijo passa fácil nós humoristas como o Di o Brasil está muito chato mande um abraço pros baitolas do ABC Moto Garage São Bernardo do Campo em especial pro Neizão Neizão do ABC Moto Garage um abraço pro Neizão aí de São Bernardo valeu rapaziada ABC é show lá em Santo André tem uma puta casa de comédia legal que é o Hilários com de bar legal pra caramba vai lá recomendo se vocês quiserem assistir um dia pessoal do ABC stand up vai lá no Hilários você está sempre lá se vira imediatamente tá a galera toda a galera da comédia faz show lá é bem legal eu preciso fazer mais os comedy club você tem que rodar os comedy club eu vou rodar eu já falei com o Danilo que eu quero ir no My Folk eu vou fazer tem que rodar os comedy club porque é o bate e volta eu fico em casa você quer dormir em casa vou vamos bora pode de personagem ou tem que ser stand up pode de personagem só vai por último ninguém vai querer entrar depois de você fazer o Almorí Júnior como é que você tira a risada depois dos bagulhos vai por último não não quero fazer quero fazer os comedy club o cara começa a regar a plateia tá morta o cara riu pra caralho tem os caras que eu quero fazer os comedy club vou 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 entrar já falei com o Danilo já falei que eu quero fazer de sacanagem o comedy sampa é legal pra caramba aqui em São Paulo eu fui ver o Marrom lá muito legal o comedy sampa dá pra tomar um negocinho eu sou o Hilários tem no Tatuapé tem em São José dos Campos tem um em Campinas que é o interiorano tem um monte de casa no clube do Minhoca do Patrick Maik é incrível um abraço vamos marcar o do Patrick vindo aqui vamos trazer o Patrick já falei com ele vai vir aqui também boa sorte na sua série em breve eu e Boleta nós estaremos lá no podcast que é o podcast do D. Lopes isso valeu até amanhã amanhã teremos Cristiana Arcângeli aqui ela mesmo aqui nós vamos do do humor tentar recuperar os patrocínios perdidos hoje valeu o dia obrigado um abraço galera até amanhã valeu valeu boa tarde boa tarde tchau tchau